Oi, gente! Bem-vindos a mais um Fab Talks. Antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, seguirem a gente no Spotify, acompanharem nosso Instagram, que é o fab.talks. E hoje eu tenho mais um programa familiar, como eu já falei. Vocês pedem muito pra vir minha família aqui, então eu vou trazer todo mundo da minha família aqui. É só vocês irem pedindo que eu vou trazendo. Essa convidada de hoje é muito especial pra mim, é como se fosse minha irmã, mas é minha cunhada, casada com meu irmão, Ricardo Justus. É a Fran Fischer Justus. Gente, a Fran tá aqui a pedido de vocês. Muita gente pediu pra você vir, Fran. Foi muito legal. E a gente ficou pensando num tema, né, Fran, juntas. A gente pensou no tema do programa de hoje. Falar de relacionamentos e tal. Só que a gente falou, tá, a gente vai falar de relacionamento dela com meu irmão. Daí a gente pensou bem e falou, não, vamos falar de um relacionamento mais importante que todos os relacionamentos. que eu acho que é o relacionamento que a gente tem com nós mesmas. Relacionamento com o nosso corpo, né? Relacionamento com a autoestima. E a Fran tem muito o que falar nesse assunto. Ela tá até nervosa. Tô, muito. Eu tô aqui, tipo, já posso beber água? Ela é atriz também. Vamos falar do currículo da Fran. Formada em rádio e TV, assim como eu. Então, você é radialista. É minha bichete, gente. É, eu sou mesmo. Bichete da Fran. A gente fez uma app, nós duas. Eu já sei o que vocês vão perguntar, já tô respondendo. Atriz, que fez novela, inclusive. Uma grande apresentadora também, que já fez vários bicos de apresentação, mas ela faz muito bem. Eu já falei pra ela que ela tem que ter alguma coisa assim, trabalhar alguma coisa nesse sentido. Quem sabe, né? Tem umas novidades vindo por aí. Que mais? Pra mãe do Arthur e da Estela, meus sobrinhos amados. Minha melhor profissão. É. Maturidade. Eu amo muito. Que, aliás, a gente pode voltar. Ela pode voltar aqui pra gente falar sobre esse assunto, que a gente tem muito o que falar desse assunto também. Mas hoje a gente quis falar de um assunto mais abrangente. Então, a gente quis falar com todo mundo. Todo mundo tem alguma relação com o próprio corpo, com a autoestima, quando se olha no espelho. E como a Fran tem uma história muito peculiar sobre isso, que tem a ver com isso, a gente falou, não, vamos falar disso primeiro. E aí, nas próximas, ela pode falar de todos esses outros assuntos aqui, que vai ser muito legal. Adorei o Nas Próximas. Ah, e você é influenciadora também agora, né? Ó. Depois de muito convencimento meu. Me sigam, arroba Fran. Arroba F, Fran. Arroba F. Arroba F. Aquela que faz jabar do próprio Instagram errado. Gente. Uma super influenciadora, perceberam, né? Quantos papos a gente teve pra você conseguir se soltar e realmente começar? Nossa. Sou eu lá no ouvido dela. Mas isso tem a ver com tudo que a gente vai falar aqui. Nossa, tem mesmo. Tem muito a ver com tudo que a gente vai falar. Bom, vamos começar do começo, então. Eu quero falar sobre o começo da sua carreira, que, na verdade, você começou a trabalhar muito cedo como modelo. Sim. Certo? Então, conta. Como é que foi? É. Na verdade, assim, eu morava numa cidade... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sou a de Agudo. E estudava em Santa Maria na época. E aí eu participei de um... O que aconteceu? A grande mudança que eu tive na minha vida foi... Tava tudo certo. Meus pais são da área da saúde. Eu estava caminhando pra essa área. Me interessava. Tava tudo completamente longe de, tipo, holofotes, brilhos, passarelas. E aí eu estava estudando em Santa Maria e eu recebi um convite pra participar de um concurso de beleza. Que, na época, tipo, 20 anos atrás, era muito famoso lá no Sul, que era o concurso da RBS TV, o Garota Verão. E aí, imagina, tipo, eu... Eu sempre fui a menina que usava, assim, uma roupa meio moleque, bermudão, camisetão. Eu não era assim, nossa, Garota Verão, maquiagem... E o Garota Verão, pra quem não sabe, é como se fosse um concurso de Miss mesmo, né? É, ele era mais um concurso pra achar, assim, quem era a menina do verão, que tinha a cara do verão e ia ser a menina da RBS TV naquele verão. Mas é estilo um concurso de Miss. É estilo um concurso de modelo com Miss, assim. Mas tem aquela coisa de ter vários dias, tem entrevistas, tem toda essa parte também, que tem concurso de Miss, né? E aí, eu participei desse concurso, ganhei, até hoje é tipo, não sei como, mas ganhei o concurso. Não sei como, é? Não, não, não sei como não, no sentido de, tipo, eu acho, sim, que foi merecido aquela louca. Foi merecido, mas assim, eu tô dizendo, não sei como, porque não era jamais algo esperado na minha vida, assim. Foi uma grande surpresa. Nunca imaginava, foi uma surpresa absurda, foi o momento certo, na hora certa. Mas uma dúvida, quem te pôs nesse concurso? Por exemplo, alguém te convidou e você conversou com seus pais, como que foi isso? É, eu tive vários estímulos, assim, lá de Santa Maria. Na época, eu tinha, tipo, eu tava fazendo, eu tinha baile de debutante, e aí tinha aqueles convites pra ir nos clubes, fazer... Aqui, não sei se existia isso, baile de debutante, gente, existia. Quando você fazia 15 anos, você era apresentada pra sociedade. Acho que hoje, nem sei se tem. E aí, nisso, a sociedade me viu ali, eu recebi o convite da prefeitura da minha cidade... Entendi. Pra representar, só que nisso tinha um concurso na cidade, aí teve o concurso regional, aí teve a final, que eram, assim, tinham 4 mil meninas, que daí faziam uma seleção e chegavam 80 na final e era transmitido ao vivo pela RPS. E aí, eu ganhei o concurso, e lá tinha, tipo, muita agência de modelo, assim, tinha no júri, tinha vários caça-talentos, assim, e aí eu tive muitos convites pra vir pra São Paulo, pra trabalhar como modelo, e minha vida, assim, foi pra um outro caminho, completamente. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16 anos. 16 anos. Então, com 16 mesmo, eu saí, larguei o colégio que eu fazia lá, vim pra cá, mudei com 17, tava morando no Japão. Gente, surreal. Não, e na sua cidade, a cidade dela tem 15 mil habitantes, né? Tem 15 mil habitantes. Você falou que não tem nem cinema, shopping. É, minha cidade é pequena, até hoje, não tem shopping, não tem cinema. E disso, tipo, você falou que o seu primeiro beijo foi com... Com 16. 16. 17 anos, ela tava morando sozinha no Japão, gente. É, primeira vez que eu fui no cinema, eu tinha 15. É outra realidade, assim, e numa outra realidade, num momento em que não era que nem hoje, né? Que tem tudo nas redes sociais, telefones... Não, totalmente diferente. FaceTime, eu fui pro Japão, fui impedida lá, entendeu? Você já espera o que esperava. Eu não consegui me comunicar pra avisar que eu tinha chegado. Caramba, Fran. Então, teve essa grande mudança e foi aí que eu tive meu primeiro contato com, vamos dizer assim, com o que poderia... Com uma cobrança com relação a corpo, uma cobrança com relação a imagem, a beleza. Antes era eu e eu mesma, super desligada. Mas nessa época você já era dentro do padrão que eles esperam pra uma modelo, por exemplo? Não. Não, entendi. O que aconteceu? Aí que tá, nesse concurso, no Garota Verão, era eu mesma. Eu tava, eu lá, pouca maquiagem, bem menina, bem moleca. Lógico, eu botei salto alto, maquiei. Mas eu tava muito eu mesma. Quando eu cheguei em São Paulo, aquilo lá não servia mais pra cá. Entendi. Aqui eles precisavam que eu emagrecesse, que eu coubesse nas medidas que eram. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na agência foi eles me colocar pra me tirar todas as minhas medidas. Gente. E aí eu percebi que eu tinha quadril largo, tá? E peso nunca foi uma coisa que eu... Não te incomodava, você não percebia nada. Eu tinha uma relação super natural com o meu corpo, entendeu? Com o mil que tinha vontade. Não era uma questão, entendeu? Quando eu cheguei aqui, me diram, falaram, nossa, você tem osso largo, você tem quadril, você tem que dar uma compensada. Aí começou aquela super análise pra tentar me enquadrar no que era esperado pras modelos, com a referência das modelos grandes de passarela, Shirley Malman na época, Gisele tava estourando, que era 99, Gisele tava tipo no ápice, então eram aquelas medidas, tudo. Entrou a fase da... Logo depois entrou na fase de ficar uma gérrima, que tinha aquele estereótipo bem nórdica, então eles queriam muito magra. E eu tinha a questão do quadril, então, gente, até hoje, se eu medir, eu acho que eu só tive a medida que quiseram de mim quando eu tive o distúrbio alimentar. Que a gente vai chegar nesse ponto. Que a gente vai chegar lá. Mas ali eu tive, ali eu cheguei nas medidas que queriam, entendeu? Que a medida pra modelo, eles falavam na época que era 90, né? Na época era 90 de quadril. Gente, 90 de quadril, ela tem 1,78 assim como eu. Mas quem tinha 90 de quadril era gorda. Quem tinha 90 de quadril é tipo estar no limite pra mais, entendeu? Então você tá no 90, hum... E eles falavam assim mesmo. Cuidado. Não, eu, quando eu cheguei, eu tinha 91. Aí, ó, não, você vai ter que emagrecer, você vai ter que fazer dieta. É 90, é 90, tem que entrar no manequim 36 e eu lá no 38. Aí que eu percebi, foi a primeira vez que eu fiz uma dieta, que eu realmente, que mudou. Mas eles davam algum tipo de acompanhamento com nutricionista, alguma coisa? Ou você pegava a dica das suas amigas modelos? Era isso? Era isso, dica das modelos, revista na época. Não tinha, não tinha, assim. E também o acesso à informação era diferente. E essa dieta que você fez era o quê? Não, é tipo, sei lá, deixa a boca e vai subir na esteira. Era isso, no primeiro momento. Que mais? Não, e aí você tava falando isso, que eles falaram pra você, você precisa se enquadrar. Você foi de gostar de você mesma. Não, eu tava tranquila, eu tinha um relacionamento assim, era natural, entendeu? Pra eu tentar seguir um padrão, modelo, ou... Só que a questão é que aquele padrão, aquele que você tinha que chegar, era o que era valorizado. Ou senão você pode ir pra sua casa, entendeu? Sim. E era muito rígido. Então, todo dia eu chegava lá na agência. Eu acho que foi ali que começou. É, eu imagino que também. É muita questão, gente. Aquela coisa de todo dia medir, medir. Só que você, só que era um julgamento muito grande, né, com relação àquilo, entendeu? Esse meio centímetro a mais, era tipo, vamos receber a pessoa que tinha emagrecido, que tava linda, versus, nossa, ela tem 90 centímetros, 91 centímetros, é. E aí, mas quando você atingiu o que eles esperavam, você foi escalada pra ir pro Japão? Não, eu nunca atingi. Ah, entendi. Só quando chegou, quando o buraco foi mais embaixo. Não, assim, o Japão era o quê? O Japão era uma, por que que eles mandavam muito as meninas pro Japão? Que era uma chance das meninas pegarem experiência com moda, sabe? Trabalharem, fazer dinheiro, porque quando você tá começando, assim, é muito difícil a carreira, a carreira fashion, modelo, você ganhar dinheiro aqui no Brasil, Milão, Paris, assim, é muito complicado. Então, até lá, você precisa fazer coisas mais, muito catálogo, coisas mais comerciais. Então, o Japão era pra isso. Então, eu servia muito pro Japão, porque eles gostavam muito na época de, tipo, não tem a menor ideia, gente, como é que é hoje, tá? Tá. Na época, era loira, de olho azul, e não podia ser muito alta, eu mentia a minha idade. Você mentia a sua altura? Eu mentia a minha altura. Aham. Não podia ser muito alta. Mas não tá na cara? De novo pra edição. Eu media muito... Muito bom. A gente deixa os erros. Não, mas vem cá. As pessoas olham pra você e vêm que você é alta. Então, mas aí eu colocava uma saia comprida, e aí eu dobrava o joelho, botava, tipo, sem salto, e dava uma dobrada a joelho na hora de fazer o cast, entendeu? Não tô acreditando. E aí eu fingia que eu era mais baixa. Mas eles que te falavam isso? É. Ou seja, você tinha que estar enquadrada no negócio das medidas. E ser mais baixa. Ser mais baixa, tipo, corta a canela, ela precisava ser mais baixa. Gente, é surreal. Pra uma menina de 16 anos, 17, ter uma pressão dessas do tipo, você não se enquadrava de nenhuma maneira no que você precisava, parecia, né? A única coisa era, tipo, sei lá, os seus traços, mas tudo eles ficavam tentando te encaixar numa coisa que parecia que você nunca se encaixava. Porque assim... Não tinha como não dar erro, entendeu? É, mas assim, até hoje é isso, né? Você pega a menina e quer fazer ela acontecer, entendeu? Eu quero lançar a fulana, a pessoa que lançou a Gisele Bündchen. Então, eles queriam fazer explodir a coisa. Então, o objetivo é o que funciona, o que acontece, é isso. Então, vamos transformar. E aí, entra mais do que isso. Porque aí tem, tinha a minha identificação com o meu corpo, que tava em xeque ali, porque não era... Eu nem sabia que quando eu cheguei, sabe quando eu não... Você não... As coisas na minha cabeça? Sim. Eu não sabia como que era, assim, ah, você tem quadril. Nossa, eu tenho quadril. Você é muito alta, gente. Demorei muito tempo pra entender que eu era muito alta. Você vai descobrindo essa sua... Sim. Esse seu corpo, né? É que me veio uma coisa que eu não posso adiantar. Ah, tá. Você não ficava prestando atenção nesses detalhes. Eles não faziam diferença pra você até quando eles começaram a realmente ser necessários, de certa forma, né? E aí, por exemplo, aí teve um dia... São pequenas coisas, assim, mas que pra mim são muito simbólicas, né? Teve um dia que, por exemplo, me pegaram e me levaram pro shopping pra escolher as roupas que eu ia vestir. É assim que você tem que parecer agora. Essa é a sua identidade visual. Só que, assim, hoje, ah, você tem ajuda de um stylist aí, né? Mas, assim, você tem a maturidade pra saber quem você é e com a idade, né? E o que tem a ver com você. E você faz uma seleção, você tá pedindo uma ajuda pra isso. Na época, não. Não, é assim, você tem que ser isso. E aí me colocaram. Mas tem stylist, tem gente que trabalha com stylist que fazem isso com as pessoas também. Só um adendo. É tipo, pegar a personalidade da pessoa, entender quem é. Tem gente que muda a personalidade. Entender a imagem que ela quer passar. E aí você vai lá e faz o trabalho. Na época, não tinha a ver em nenhum momento com o que eu queria e quem eu era. O que eu queria expressar, quem eu era. Ninguém tava preocupado com isso, né? Ou que gama, que parte da moda tem a ver com você, entendeu? Não. Você vai usar em todo teste essas roupas. Porque isso é... Na época eu falava, porque isso é fashion. E aí eu lembro de eu provando as roupas e chorando. Porque eu falava assim, eu não consigo me imaginar vestindo isso. Gente, é muito cruel, né? Só que eu era uma menina. Assim, por que não vai lá e fala? É diferente. Eu tava... Você trabalha com sonhos, né? Você tá mexendo com sonhos, com expectativa. E com uma menina que até pouco tempo morava no interior. E eu era ingênua. Meu mundo era um pouco mais cor-de-rosa, sabe? Eu era uma menina, não era de 16 anos de hoje. De internet, TikTok, dança, sabe? Sensualizando. Eu era uma menina do interior que tinha acabado de dar o primeiro beijo. Hoje talvez seria 12. Mas, então, teve muito essa coisa desse questionamento do que eu sou não é correto. E o que tá sendo imposto é correto. Pra mim foi isso. Entendeu? Eu tenho que chegar lá. Sim. E se não está funcionando, é porque eu tenho que mudar pra ser aquilo. Então eu fui cada vez me distanciando mais do que era eu. De quem você era. De quem era eu, entendeu? Porque não importa quem sou eu. O que não importava quem era eu. Importava era o que funcionava e o que, naquele momento, era... O que as pessoas esperavam de você, né? Exatamente. O que ia funcionar no mundo da moda, que é um mundo muito cruel. Entendeu? Eu acho que hoje, talvez, eu não sei, mas hoje eu sinto que tá mudando um pouco isso. As pessoas, eles estão valorizando mais as diferenças de cada uma. Muito. As meninas que estão se destacando agora, dependendo da menina que tem vitiligo ou a menina que é trans. Na época, era muito inaceitável essas coisas. Hoje em dia, as pessoas estão entendendo que essas diferenças tornam as pessoas únicas, né? Eu acho que isso... Óbvio, falta muito. Tem muito chão pela frente. Tem modelos plus size se destacando. Enfim, então as pessoas acho que estão começando a enxergar isso com outro olhar. Mas ainda existe um padrão, né? De beleza que as pessoas estão lutando contra, mas que ainda existe, não tem jeito. E o que você acha? Você acha que mudou muito da época pra hoje? É. Por isso que quando falo assim, ah, é muito mimimi, eu falo, gente, tem muito mimimi que é muito necessário. É. Porque pode ser muito cruel. E a gente vai chegar lá também, mas hoje com as redes sociais acaba criando esse mesmo processo, né? Porque você tem ali... As vidas perfeitas. Idealizadas. Então as pessoas olham e todo mundo tem essa vida perfeita, todo mundo só mostra o melhor, o que é considerado o melhor de si mesmo, né? A parte que mais vende, a parte que mais, sabe? Mais perfeita, cheia de retoque, cheia de tudo. E quem olha, ninguém sabe o que é o por trás. Por isso que eu gosto de vida real, por isso que eu gosto de tipo... Eu também. Sabe? Eu gosto de contar problemas, mesmo que não conte na hora, porque é muita exposição, enfim. Eu gosto, depois de ter passado pelos problemas, ir lá e contar. Porque eu gosto que vejam que todo mundo tem problema, todo mundo... Ou se eu tô triste, eu viro e falo, gente, eu tô triste mesmo hoje, eu não tô muito bem. Tipo, pra mostrar que tem dias que são ruins mesmo e assim funciona, né? Todo mundo consegue se conectar mais com a gente dessa forma. Não fica aquela coisa distante, aquela coisa irreal. E na época não tinha nem como você fazer isso, não tinha meios pra isso. Então a modelo, ela era aquela coisa intocável no pedestal, não era uma coisa assim? É. E hoje tem a coisa que a modelo tem a rede social e ela consegue se expressar de outras formas também, entendeu? De colocar a opinião dela, de tipo... Porque nisso teve uma reeducação minha que só o que importava era a minha aparência, né? Porque não importa se você tava triste, se você tava com problema em casa, se você tava de TPM, se você... Qualquer coisa. O que importava era como você estava aparentando. Então você sempre tinha que tá bem por fora, porque senão você perdia trabalho, porque se... né? Cada coisa era... E aí você vai... E entre as modelos, assim, tinha muita competição? Muita. Isso também instigava? Era mais, por exemplo, da agência ou dos clientes com você? Ou você também sentia essa pressão com as pessoas que você convivia, assim? Com as amigas, etc? É que eu acho que tinha uma coisa que, na época, era muito quem tava saindo nas revistas, né? Então, ah, fulano pegou a... E aí você começa a ver, era muito, tipo, todo... Chegavam todo mundo numa leva, né? Naquele momento na agência. Aí você começava, ah, campanha de tal coisa, campanha de tal coisa, outdoor de não sei quem, nananã. E aí a gente tinha os books, e aí todo mundo com material novo, com nananã. E você viu que tava funcionando e o que não tava. E aquilo virava sua referência, entendeu? O legal era a pessoa que tava trabalhando mais. E por que que tava trabalhando? Você tentava chegar naquilo. Entendi. Então era sempre pra fora. Era sempre tentando chegar em algo que não era você, entendeu? Eu, tá? Claro. Gisele, não. A Gisele fez o... Ela foi pra ela. É. Ela assumiu... Falaram pra ela que ela tinha o nariz muito grande. Falaram um monte de coisa. E ela teve a estrutura, teve o equilíbrio, teve a maturidade, teve... Foi centrada e ela seguiu e... E ela impôs o dela. É. E ela foi gigante. E nisso eu admiro, assim, absurdamente. E muitas outras também, né? Eu fui seguindo... Muitas outras. Tô falando da Gisele porque a Gisele foi exatamente na época que ela explodiu. Eu tava tentando... Eu cheguei em São Paulo na época que ela explodiu e ela era gaúcha. Então teve, assim, nossa... Uma grande referência pra você. Uma grande referência na época. Então... E é legal porque uma grande referência foi uma referência boa, né? É, exatamente. Tipo, uma referência que ela se impôs e ela se encontrou e ela ditou moda. Ela não foi correndo atrás. Eu sempre fiquei correndo atrás. Sim. Ah, tem que ser aquilo. Ah, beleza. Vamos ser aquilo. Ah, tem que ser aquilo. Eu acho que principalmente porque eu era muito... Muito ingênua. Muito nova. Muito pura. Não, e eu acho que se eu... Da onde você veio, né? Uma cidade pequena. Eu acho que se você viesse de uma cidade grande, talvez você já estivesse um pouco mais acostumado. Mas aí conta um pouco... Não era safa, sabe? É, exato. Conta como é que foi essa menina ingênua chegar no Japão. Conta aquela história. Eu acho essa história muito boa. Sua primeira ida no supermercado no Japão. Gente, vale a pena. Muito, muito bom. Porque, assim, eu cheguei no Japão numa sexta-feira. E aí eu cheguei... A agência ficava fechada no sábado e no domingo. Não tinha internet. E aí eu cheguei pra falar com meus pais, por exemplo, ligar no chatelinho. Eu não sabia ainda. Você tinha que ir no orelhão. Sim. Então a mulher falou... Não falava inglês. Pegou o cartão, me deu... Assim que eu entendi. Mostrou os numerinhos. E eu entendi que aquilo era o cartão pra ir no negócio avisar a minha família que eu tinha chegado. Gente, mas eu desespero da família. E eu sozinha no apartamento. Me botaram num apartamentinho. Depois eu morei com brasileiras, que foi bem legal. É, bem melhor, né? Bem melhor. Aí, ela foi embora, sexta-feira. Mas a agência manda você sem ninguém ir junto. Sem ninguém ir junto, sem ninguém. Caramba. Tinha mães que iam até com... Tipo, mas minha mãe, imagina, minha mãe trabalhava e tal. Eu queria ir, eles apoiaram. E eu tava super empolgada com isso. Eu quis ir sozinha. Mas eu sabia que ia ser um super... Mas uma menina ingênua, porém corajosa você, né? Não, era muito corajosa. Muito. Isso eu era. Corajosa. Até hoje eu não sei como que eu fiz isso. É. Como que eu fui pra lá. Eu, por exemplo, não faria. Aí, sozinha no quarto, sexta-feira à noite. E aí, sábado e domingo, a agência fechada. Eu falei, bom, preciso avisar a minha família que eu cheguei. Aí, eu fui sair. Aí, o carinha da recepção tinha um japonês. E aí, eu tentando falar um pouco de inglês. Era ingris? No. No ingris. Meu Deus. Aí, eu falei, tá. Aí, ele apontou e tinha um horário que ele saía e precisava de um código pra entrar no apartamento. Eu falei, cara, eu não posso sair porque eu jamais vou conseguir entrar de novo no apartamento. Eu tenho que sair enquanto ele tá lá. Saí, fui tentar no orelhão. Não conseguiu. Resumindo, eu fui falar com meus pais só que eu tinha chegado no domingo à noite. Gente, se eu fosse a sua mãe, eu já estaria no Japão. Eu cheguei na sexta, tá? Desesperada. Depois de 24 horas viajando. Aí, eu cheguei na sexta, fui conseguir avisar que eu cheguei no domingo à noite. Mas, beleza. Eu precisava comer. Eu tinha aquelas sopinhas. Sabe sopinhas? Tantânea. Tinha levado um monte daquilo. Eu comia aquilo no final de semana inteiro. Aí, uma das vezes que eu perguntava de mercado, eles não falavam. Eu achei daqueles... Loja de conveniência, sabe? Que tem posto aqui. Lá tinha em qualquer lugar. Aí, eu fui na loja de conveniência. Não reconhecia nada. Não tinha muito produto, assim, que eu conhecia... Sei. Sei lá. Por exemplo, produto brasileiro. Uma vez por semana tinha caminhão com produtos brasileiros que passavam lá num bairro X. E você ia. O resto era tudo japonês. É. E numa de conveniência, eu lembro que tinha muito sushi. Muito daquelas coisinhas de alga e tal. Aí, beleza. Eu lá procurando, não gostava de nada. Aí, eu achei um pudim. É muito bom. Aí, eu falei assim, um pudim. Aí, peguei o pudim. E aí, eu olhei um suco que parecia ser de maçã verde, mas tava toda escrita em japonês. Não tinha nada em inglês. Aí, eu falei assim, beleza. Vou levar esse pudim. Vou comer com a minha sopinha. Então, eu tenho a sopa. Como de sobremesa e pudim. Sobremesa e pudim. E aí, eu tenho um suco de maçã verde o final de semana inteiro. Tô ótima. Comi minha sopinha. Fui provar o pudim. Escutem. Era de peixe. Gente, sério. Imagina. Era um pudim. Eu só fui... Não, eu me arrepio. Mas aí, você... Eu chorava. Porque aquele pudim de peixe não era... Esse não era o problema, entendeu? O problema era todo o resto. A solidão que eu tava. Sozinha, no outro lado do mundo. Não podia sair. Tinha medo. Não conseguia entrar. Não conseguia falar com a família. Mas eu chorava. Não conseguia se comunicar com ninguém. Eu lembro que eu botei a colher e eu chorava. Gente. Marcou você o pudim. Marcou o pudim. Eu lembro da sensação de eu comendo e aquele amargo. Parece que queria uma... E mesmo assim, você não desistiu, né? Você tá fazendo aqui, menina. Você não desistiu. Jamais. Que doideira isso. Aí, o tal do suco era suco verde. Que hoje eu adoro. Na época, quando eu provei aquilo, eu esperava. Era tipo alface. Pouve. Aí eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? E aí... Mas, enfim. Uma de muitas coisas, assim... E principalmente culturais, né? Porque eu cheguei já dando beijo lá nas japonesas, né? Mas, enfim. Mas aí trabalhei super bem no Japão. Foi super bem a primeira vez. Mas trabalhei, assim. Não queriam me deixar voltar. E eu me encontrei. Aí eu voltei feliz da vida. Foi ótimo. Qualquer uns seis meses. Eu fiquei... Fiquei três meses. Três meses. Três meses. Voltei porque era Natal pra voltar em janeiro. E aí que começou a questão. Porque eu... A questão toda do distúrbio. Do distúrbio. Porque eu fui morar lá com uma menina. E ela deveria ter alguma coisa. Mas eu entrei na noia dela. Ela era a pessoa que tudo que ela comia... Será que eu vou engordar? Aí ela pegava uma cenoura e botava assim... Ai, você acha que eu vou engordar? Mas fala pra mim. Fala, por favor. Eu vou engordar se eu comecei a cenoura. Mas, assim. Eu podia ter comido um terço da cenoura. Eu comia a cenoura inteira. Você acha que eu vim engordar? Que desespero, gente. E aí eu tipo... Não, claro. No início. Por isso que eu falo que esses comportamentos... Aquela coisa entra na sua cabeça sem você perceber. Eu peguei aquilo dela. Então, isso é uma curiosidade minha. Você acha que é uma coisa que... Eu tenho certeza. Que a companhia pode influenciar? Pode. Se você estiver suscetível a isso. Se estiver vulnerável. Vulnerável. Eu tava num momento que eu já contei. Eu tava tentando... Peraí. Você tem uma menina que ela já era modelo há muito tempo. E ela tava me mostrando. Ah, não pode engordar. Tem que emagrecer. Eu sabia que... Tanto que quando eu fui pro Japão me falar. Não tenta voltar mais magra. Você vai chegar bem no período do... Do... No Fashion Week aqui. Então, a gente já te encaixa um monte de desfile. Então, eu sabia que eu precisava emagrecer. Por causa dos tais 90 de quadril. Tem gente. Eu precisava chegar nos 88. Dois centímetros fazem tanta diferença assim. Aí, eu comecei a entrar na noia dela. Sem perceber, gente. É muito sutil, entendeu? Eu convivia muito com ela. Morei três meses. Mas ela tinha, de fato, um distúrbio? Ou era só uma... Porque, assim... Não sei. Hoje em dia, eu nunca sei o que... Porque eu acho que muitas... Muitas pessoas têm isso sem ser, de fato, um distúrbio alimentar, né? Do tipo... De se incomodar quando come alguma coisa. Quando se extrapola. Que não tem uma relação muito saudável com a comida. Mas não chega a ser um distúrbio alimentar. Ou chega. É isso que tá o negócio. Eu não sei qual é o limite do... De onde você pode chegar com essa coisa do incômodo na hora de comer, sabe? É punk o negócio. Porque é uma linha muito tênue, né? De repente, você já tava se vendo com distúrbio. E sem saber. Mas não é... Ela, com certeza, tinha uma coisa de distorção de imagem, né? Porque ela se achava gorda. E eu olhava e falava... Nossa, ela tá ótima. Só que isso começou a me afetar. Se eu achava que ela tava ótima e ela falava que ela tava gorda, eu comecei... Gente, isso, né? Depois de... Isso dia após dia, milhões de coisas, vulnerável. Eu comecei a achar que a referência realmente era a magreza. Só que aí eu comecei a emagrecer. Porque eu comecei a entrar na anória. Mas aí, só pra gente ter uma base. Você tem 78 de altura. Nessa época que você começou, que você ainda não tava... Que você não tinha começado a emagrecer ainda. Você pesava quanto? Ó, eu... Eu funcionava super bem com, tipo, 53. Gente, que é muito magra. Super bem. Mas, peraí, você tem noção? Quando eu fui pro Japão, eu devia estar com 56. Na minha época... Que é muito magra também. Na minha época lá, do concurso de beleza lá no sul, eu devia estar com 56. Gente, que é, assim, muito magra. Eu voltei do Japão... É mais que 20 quilos abaixo do que a altura. É muita coisa. Eu voltei do Japão com 45. É surreal, gente. Surreal. Eu voltei com 45 e eu não me achava magra. E eu já vi foto dela nessa época. Cara, até me arrepia, ó. É. Porque o que aconteceu... Você se olhava no espelho e não se achava magra. Não se achava magra. Eu achava que eu tava legal pros desfiles. Eu percebi que eu tinha emagrecido um pouco, mas eu achava que tava legal. Só que eu fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. E aí, a minha percepção do corpo não acompanhou. Então, eu emagreci. Eu cheguei a 46. Comecei a perder trabalho. E aí, quando me falavam que eu tava magra... Mas quando você chegou com 46, eles falaram que você tava bem? Então, calma. Calma. Porque quando lá me falavam que eu tava muito magra... Ah, não tá trabalhando e tal. Eu falava, nossa, no Brasil vai ser ótimo. Eles vão ficar muito felizes. Eu vou chegar lá e vou fazer todos os desfiles do Fashion Week. Era assim. Eu achando que, tipo... É, porque no Japão, aqui o perfil é diferente. Essa não é a minha meta. A minha meta era lá. Eram os desfiles lá de São Paulo. Então, eu falava, não, eu tô ótima. E aí, eu fui... Aí, eu passei a morar sozinha de novo lá. E aí, eu fui... Indo cada vez mais pro limite. Então, eu vou falar limite. Eu passava dias... Isso foi uma época... Deixando bem claro, foi uma época que eu tive anorexia. É importante falar pras pessoas entenderem. É. Eu tive anorexia. Eu não... Com distorção de imagem. Eu não me percebia magra. E anorexia é uma vontade de... Vontade não, né? Uma necessidade de você emagrecer. E você... Tudo que você olha tá em função de... Se engorda, se não engorda. Você perde a noção do seu corpo. Então, cada vez você quer fazer mais. E você entra nisso. E não importa o que falem pra você. Então, eu cheguei numa fase que eu comia lá no Japão, por exemplo. Num dia, eu pegava um kiwi e dividia em quatro. E aí, cada refeição era um quarto do kiwi. Gente, é surreal. Só que aí, a sensação é que você não vai aguentando mais comer muito, né? Então, qualquer coisa que você come a mais daquilo... E eu cheguei também na nóia da cenoura. Eu comia, tipo... Ah, vou comer um quarto da cenoura. Como que para em pé? Aí, eu comia aqueles coisinhos de tofu. E a minha refeição era um negocinho desse tamanho de tofu. Mas o kiwi era básico. Assim, maçã também. E maçã eu dividia em umas cinco. E cada uma era uma refeição. Comer uma maçã inteira... Era, tipo... Imagina. Gente, isso é surreal. Imagina. Isso é surreal. E eu não percebia. Mas a sua amiga percebia ou não? Não ia para jantares. E aí, eu estava só trabalhando, indo para casa, trabalhando, teste, trabalhando. Estava... Não tinha muito uma vida muito social, assim, que eu... Sabe? Que às vezes você começa a ter mais referências, você vai num jantar, né? Não, eu ficava muito em casa. Eu ficava muito sozinha. Lia muito. Mas aí você, nessa época, você teve depressão junto ou não? Não, eu estava ótima. Estava super feliz. Estava ótima achando que finalmente eu estava no que tinham esperado de mim. Entendi. É isso. Feliz da vida. E essa é todo o X da questão. Porque eu tinha certeza que eu ia chegar em São Paulo e finalmente eu ia ser a pessoa que queriam que eu fosse. E finalmente eu ia funcionar, finalmente eu ia trabalhar e pum, explodiu. Vou fazer 15 desfiles no São Paulo Fashion Week. Eu cheguei em São Paulo, achando que eu estava abalando e eles me mandaram para casa para engordar. Não, gente. Surreal. Cara. Surreal. Fran, você está muito magra, você vai ter que engordar uns 3 quilos. Vai para o sul, engorda e volta. Não é possível. Não é possível. Eu nem fiz os testes, me mandaram lá para o sul para engordar. Só que assim, eu estava comendo meio... Um kiwi. Um kiwi por dia. Mas quando você chegou no sul, como foi a reação dos seus pais? Meu pai ficou muito chocado, meu pai é médico, me mandou direto no endócrino fazer todos os exames para ver se eu estava com anemia. E eu achava que estava bem, eu não via. Eu falava, estou ótima. E aí eu fui e falei... E na época não se falava tanto também de distúrbios, etc. Não sabia muito o que era, né? Seu pai cogitou que você estava com isso ou não? Você disfarçava? Como é que você fazia para ele não perceber? Eu acho que meu pai... Não, não. Eu estava super... Eu estava feliz. Eu estava bem. Eu sei, mas na hora de, por exemplo, tentar na mesa com eles... Ah, eu comia só salada. Eu comia gelatina. Comia, sabe? E aí falaram que o objetivo era engordar. Eu comecei a, por exemplo, comer um pedacinho de carne junto. Ah, sabe? Comer uma colher de arroz junto no... Aumentei um pouco. Eu tentei aumentar. Só que nessa de aumentar, eu perdi completamente a noção. Foi ali que eu me ferrei. Nessa de aumentar, eu comecei a comer e aquilo começou a confundir minha cabeça porque ali que eu comecei a bulimia. Ela teve os dois, gente. Eu tive os dois. Geralmente as pessoas têm os dois ou não? Não, acho que depende. Eu tive anorexia. Aí eu estava extremamente magra. Quando me mandaram pra lá e aí eu precisava engordar, essa tentativa de ganhar dois quilos me deixou louca. Porque eu perdi a noção do quanto se comia, do que uma pessoa normal come, entendeu? Porque a minha pessoa normal agora comia um kiwi por dia. Então, como que eu faço pra ter uma refeição? Sentar e comer arroz, feijão, carne? Aí você comeu demais. Não, aí eu comecei a perder a noção. Não me fez bem. Aí quando eu sentia que eu comia, eu dava uma compensadinha depois. Começou assim. Ai, comi, nossa, eu comi arroz com feijão e tal. Ai, depois eu como só uma salada à noite. Ou, ah, vou jantar gelatina. Começou assim. Essas coisas que a gente faz assim, genualmente, de tipo, comi demais no almoço. Ai, no jantar eu vou só comer uma salada. Que é saudável se a pessoa tá saudável. É, se a pessoa não tem nenhuma questão. Eu faço isso hoje, às vezes. Nossa, exagerei no almoço, né? Tipo, comer uma salada porque eu nem, né? Mas hoje eu sinto que eu escuto meu corpo, né? Eu comi, eu sinto que eu comi demais. Ah, eu sinto que eu, né? Não estou com fome. Ah, eu quero só uma salada. Não, na época era tudo... Tava completamente perdida essa noção. Aí, eu ganhei esses dois quilos. Voltei pra São Paulo e me mandaram pra Milão. Porque agora eu tava no peso de Milão. Gente, que confusão. É, porque agora eu tava no peso de Milão. Já não servia mais pro Japão. Mas pra Milão funcionava. Porque eu já tava. Aí mudaram minhas fotos. Deixaram uma pegada muito mais... Fashion. Mais fashion. Eu tirei toda a parte de coisa comercial, de catálogo. Que eu fazia muito no Japão. Bonitinha, sorrisinho. E aí cortamos o cabelo. Fiquei com o cabelo bem curtinho aqui. Bem platinado. Tava bem magra. E aí fui pra Milão. Lá em Milão que eu comecei a ter a... Bulimia. Bulimia. Mas aí por quê? Porque nessa de... Na perda de noção do que era uma... Do que era a refeição. Do que era saudável. Do que... Então, eu tava assim. Ah, vou comer uma fruta ou vou comer um brigadeiro. Vou comer um brigadeiro. Porque afinal, eu tô podendo engordar um pouquinho. Só que, gente, a minha cabeça, que não tava boa. Acabei de sair de uma anorexia, entendeu? Eu fui fazendo pequenas compensações. E aí você faz... Você começa a lidar com culpas, né? Putz, você comia... Mas você tinha aquela coisa de compulsão, assim? De às vezes chegar lá e abrir a geladeira e comer tudo que tem pela frente? Tá brincando. Eu tive... Lá em Milão que eu cheguei com peso. Eu voltei 20 quilos mais gorda. Que ainda assim era magra, se for pensar. Que ainda assim... Mais que 20, né? 20 e poucos quilos. Só que eu parei de trabalhar lá, né? Sim, óbvio. Porque eu gordei horrores. Por quê? Porque aí eu comecei a ter compulsão alimentar. E aí... Compulsão alimentar, assim. Várias. De sim, comer a geladeira inteira, abrir a porta no meio da noite, acordar, ter uma compulsão. E aí... Vai. Eu tomava laxante na época. Eu tentava vomitar. Meu Deus. Tentava vomitar pra compensar. Porque a bulimia tem disso, né? Você come, come, come. Tenta, de alguma forma, compensar tudo aquilo. Então, tem gente que compensa fazendo atividade física. Tem gente que compensa tomando laxante. Tem gente que vomita. Eu tentava vomitar e eu não conseguia. E eu sabia, de alguma forma, na minha cabeça... Você dizia, isso não pode ser certo. Vomitar o que você comeu. Eu nunca tinha ouvido falar em bulimia. Olha. Entendeu? Eu falava, não deve ser certo. Como é importante também saber, né? Das coisas. Talvez se fosse hoje, você sabendo o que é, você já se ligaria, né? E eu fazia tudo escondida, né? Então, eu tinha... E aí eu começava a tomar... Ah, vou tomar um laxante. Aí eu evoluí. Tomando vários. Cada vez que eu tinha uma crise... E eu tinha várias por dia. Era assim, tipo, no meio da madrugada, acordar duas vezes, devorar a geladeira inteira. Tudo que achar pela frente. Até você tá quase passando mal, quase vomitando o real. Mas não é um comer normal, gente. É uma compulsão. É comer sem perceber. É você vai enfiando na boca. Vai, 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 vai. De alguma forma, pra preencher um buraco seu que tá lá, que não se sabe qual era. Hoje, analisando até sei, assim, a gente já falou de vários. Come, 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 come. E aí, enfim, aquela culpa do tamanho do mundo. E aí, eu tomava, tipo, cinco lactopurgas. Aí você passava muito mal. Aí eu passava, só que aí a coisa começa a não fazer tanto efeito, né? Porque eu fui acabando com a minha flora intestinal. E aí, cada vez aumentava a quantidade de medicamento. E aí, outra compulsão. Aí eu cheguei a ter, assim, por dia, sei lá, dez crises. Mais, gente, muito mais. E era uma atrás da outra. E aí, a minha vida era, tipo, em vez de ir pros castings, em vez de fazer as coisas que eu tinha pra fazer, eu não fazia. Você só vivia fazendo isso. E eu comia, lidava com a culpa. Tentava compensar. Lá em Milão. Em Milão. Comia, nananana, eu saía pra rua, nananana. Todos. Onde eu tivesse. E aí, ah, não, mas agora vai ser diferente. Agora eu vou melhorar. Aí você tinha uma, de novo. Comendo, 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 comendo. Aí engordei quinte quilos. Virou um vício daí, a comida. Virou. Como se fosse um vício, assim. É, é um vício. O vício da comida versus o laxante. É uma bola de neve, né? É, uma bola de neve. Ciclo vicioso. É isso que eu tô tentando falar. Gente, que loucura. Aí, quando você parou de trabalhar lá, você voltou. Aí eu parei de trabalhar, porque eu estava acima do peso. E aí, estar acima do peso, imagina a culpa que eu sentia. Porque eu finalmente tinha chegado. Eu finalmente estava onde eu queria. E aí, de repente, eu ganhei vinte quilos. E aí, me mandaram pra emagrecer. Gente, não tinha como. Aí eu voltei de lá pra emagrecer. Eu não sabia o que eu tinha. Eu não sabia que eu tava doente. Eles não se preocupavam, assim, com você. Eles não se preocupavam, tipo, ah, Fran, o que tá acontecendo? Era muito escondido. Eu dividia o apartamento com cinco meninas. E nenhuma sabia o que eu tinha. Nossa. Era escondido. Sempre escondido. Era muita vergonha, assim. Mas era escondido. Não era, tipo, vou fazer escondido. Era escondido de mim mesma. É como se aquilo não existisse. Se alguém te questionasse, você ia falar, você tá doida. Eu tô ótima. Eu negava pra mim mesmo. Não tô fazendo isso. Aí, quando eu fui pro Sul, aí me mandaram num... Meu pai falou assim, ó, não. É, tava faltando a família perto. Tava faltando a família. Aí, meu pai e minha mãe me mandaram pra uma nutricionista. E a nutricionista começou a tentar me orientar na alimentação. Porque eu tava completamente perdida. E eu não falei pra ela que eu tinha, porque eu não tinha nada na minha cabeça. E ela começou a perceber... Porque ela era em Porto Alegre. Ela começou... Aí, toda vez, eu ia pra Porto Alegre e voltava. Ia pra Porto Alegre e voltava. Minha cidade é umas quatro horas de Porto Alegre. Ah, entendi. E aí, ela começou a perceber que não tava batendo. Eu falava que eu fazia as coisas. Certinho, seguia. Mas isso não chegava na balança, nas medidas. E eu falava. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Mas seu gol com a nutricionista era... Era emagrecer pra eu voltar a ser modelo. Entendi. Nunca mais fui. Até hoje. É, no fim, ainda bem, né? Mas essa era a meta. Pô, só emagrecer... Ah, engordei um pouquinho. Tinha tanta modelo que engorda. Tinha muita essa coisa. Ah, vai lá pros teus pais. E aí... É, só que elas são muito novas, né? E tinha que ser muito rápido, né? Porque na carreira de modelo, ela é curta. Então, quando você passava... Ah, vai passar um mês lá no sul pra emagrecer. Era, tipo, perder... Muitos trabalhos. Mas muitos trabalhos. Perder toda uma... Hoje, você trabalha com moda, entendeu? O que é um mês num lançamento de uma coleção? De, tipo... Você... Dois meses? Semana de moda. Três meses? Semana de moda. Perder? Imagina. E aí, a minha nutricionista lá pensou que tava errada. Ela falou, posso te recomendar você falar com uma amiga minha? Que eu acho que ela vai ajudar a gente. E ela era psicóloga. E ela me mandou. Eu fui na psicóloga, começando a conversar. Levou, ó. E ela já sabia. Sessões e sessões. Sessões e sessões. Pra você... Pra finalmente eu entender que eu tinha um distúrbio alimentar. Porque as duas já sabiam desde o início. Entendi. Mas até eu entender. Quando eu entendi e percebi o que eu tinha, quando eu assumi pra mim mesma, eu entrei em depressão. Nossa. Nossa, mas daí eu fui pro fundo do poço. Aí eu fui assim, queria morrer, queria me matar. Jura? Nesse nível. Minha vida acabou, joguei minha vida fora. Nunca mais vou conseguir recuperar. Eu tinha tudo. Foi isso que eu fiz. Culpa, 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 culpa. Aquela coisa de, tipo, muita culpa. Mas aí eu fui assim, não saí do meu quarto. Você tava morando em agudo nessa época. Aí eu fiquei... Tava ficando lá pra me tratar, né? E seus pais te dando apoio. Meus pais me dando super apoio. Mas assim, eu não falava nem pra eles o que eu tinha descoberto. Ah, mas seu pai como médico, com certeza, eu já tinha sacado. Meu pai sabia. Mas se a minha mãe e meu pai escutarem hoje, eles não sabem tudo isso que eu tô falando. Não, nem eu, na verdade, nem eu sabia desse fundo do poço que você chegou nesse nível, assim. Eu nunca falei. Eu sabia que você teve a depressão, mas eu não sabia que chegou nesse nível de angústia, né? Você devia se sentir muito sozinha. Na minha cabeça, eles pagando a nutricionista, pagando a psicóloga, e eu indo no meio da noite me entupir de comida na dispensa. Tá jogando dinheiro fora, você quer ou não quer da vida? Você tá buscando? Você tem um objetivo ou não tem? Mas você quer, mas você se boicota? O que que é isso? Porque tudo é um boicote, né? Na verdade, isso é total auto-boicote. Tinha muita coisa errada naquele momento com a minha cabeça, né? Mas eu nunca cheguei e falei. Tipo, gente, o que aconteceu? Eu comprei um pote de doce, semana passada acabou, quem comeu? Eu falei, nossa, não sei. Tinha uma super assim. Ah, entendi. Não tinha a menor ideia. Mas eu não assumia pra... Não é que eu tava mentindo. É muito louco isso. Não, e gente, pra mim o mais louco de tudo, aí eu já vou passar muito pra frente, mas a gente vai voltar, tá? É só muito doido pra mim, uma pessoa que passou por tudo isso, que teve, que aprendeu o que é se alimentar corretamente, etc., depois descobriu a diabetes. Nossa, arrepiou de novo. Mas é, eu também me arrepio, porque a fre diabética, pra quem não sabe, o tipo 1, né, que é diabetes que dá infantil, ela descobriu antes de casar, adulta. E aí, pra você, esse diagnóstico do tipo, você tem que ser saudável, né? Você tem que se alimentar bem, você tem que ser controlada, mas aí como é que você se controla? Ainda bem que você já tinha curado. Como é que foi? Gente, eu tenho muita pergunta. Vai demorar 5 anos esse podcast. Mas é que é isso, é muito interessante e muito doido, né? Como as coisas foram de um jeito na sua vida, que quando você chega num ponto que você descobre que você tem diabetes, você fala, como é que foi pra você? Então, só pra fechar lá. É, né, porque eu já fui lá pra frente. Eu fiz muita terapia, eu fiz acompanhamento com a nutricionista, fiquei lá com a minha família muito tempo, demorei, eu larguei a carreira de modelos, foi tudo nesse momento, assim. Eu fui voltar pra fazer faculdade. Até o... Aí você voltou pra escola, nessa época. Voltei, terminei a... Na época, segundo grau, daí eu digo a minha idade. Aí vim pra fazer a faculdade, quando eu já tava bem. Mas aí eu cortei relações com qualquer coisa relacionada à imagem, sabe? Eu fui fazer rádio e televisão pra trabalhar por trás das câmeras. Eu não fazia nem... Pintou cabelo de preto. Pintou cabelo de preto. Eu não fazia nem, assim, ah, vai ali pra gente marcar a luz na faculdade. De jeito nenhum. Eu não queria nada... Que envolvesse a sua imagem. Que envolvesse a minha imagem, né? Bom, mas aí eu posso pular essa parte. Porque aí eu tive uma fase em que eu não me arrumava, não queria... Uma fase, tipo, total... Avesa. Avesa a ditaduras de beleza, sabe? Não venham tentar impor em mim. É, foi quando começou a namorar com o meu irmão, que eles conheceram na faculdade, pra quem não sabe, ela tava com o cabelo preto, pintado de preto. Eu lembro que começava a nascer sua raiz loira, assim. Loira. Era muito engraçado. E ela com o cabelo preto, preto, assim. Mas, enfim, vamos dizer assim... Meio que negando quem você era, um pouco, né? Não, era não tentem impor. Eu tava tentando, tipo, me reencontrar. Tava muito perdida. Mas, ó, beleza. Tratei, melhorei, fiz muita terapia, medicamento, tudo. Psicólogo, psiquiatra. Voltou a um peso normal. Voltei a um peso normal. Consegui. E, gente, assim, ó, a compulsão é um vício, né? É o que você falou. Então, hoje, por exemplo, quando eu vejo histórias, por exemplo, de pessoas viciadas em álcool, em drogas. Aquela coisa, ah, dia um, dia dois. Estou de tantos dias. Era exatamente isso, mas com comida comigo, tá? Gente. Porque era assim, eu ficava, eu tinha todo um acompanhamento lá. Aí eu consegui a façanha... Mas você não precisou ir pra clínica. Não, eu passei, por exemplo, assim, a conseguir a façanha de ficar um dia sem ter compulsão. Eu tinha muitos, né? Foi, tipo, maior conquista da minha vida. Um dia sem ter compulsão. Aí você tem dois dias sem compulsão. Aí você vai. De repente, você tá cinco dias sem compulsão e você tem uma. Aí você regride por meses. Volta tudo. Você se culpa. Aí você leva meses pra conseguir de novo o teu dia um. Entendi. Por isso que eu me identifico quando eu vejo, assim, histórias de pessoas tentando lidar com as drogas. Porque eu vi, entendeu? Guardadas as proporções, né? Claro. É. Mas aí, beleza. Consegui. Levou bastante tempo. Pula. Vamos pular aí. Dez anos atrás. Eu descubro que eu tenho diabetes tipo um. Voltando à sua pergunta. Logo antes de casar. Qual foi a primeira coisa que veio na minha cabeça? Uma compulsão? Minha culpa. Ah, a sua culpa. Foi eu que estraguei o meu corpo. Foi por causa... Jura? Você achou... Com certeza. Não acredito. Você achou que tinha a ver. Gente, eu era uma pessoa super saudável. Do nada você tem diabetes. Com certeza é por tudo que eu agredi meu corpo. E não tem nada a ver. Tudo que eu agredi, entendeu? A agressão que eu... Não tem nada a ver, mas eu não sabia. Primeira coisa. Aí aquilo desabou o mundo pra mim. Na hora. Eu falei assim. Olha o que eu fiz comigo. Tá? Pensa que já é uma pessoa que eu sou rígida. Sou... Crítica com você mesmo. Sou crítica comigo, né? Essa tendência a se culpar. Aí eu falei pro médico. Que foi a salvação da minha diabetes. Nem é mais meu médico. Ele nem sabe que ele fez isso por mim. Mas eu falei pra ele assim. Pode... Do que que veio? Pode ter sido alguma coisa que eu fiz? Pode ter sido... Aí ele olhou pra mim. Ele percebeu. Eu não sei. Ele teve uma sensibilidade. Ele falou assim, ó. Você tem diabetes tipo 1. É uma doença autoimune. Nada que você fez na sua vida justifica ou causou a sua doença. Não existe nada que você possa ter feito. Não quero saber a sua história. Mas não existe nada que você possa ter feito que causou a diabetes. Aí você fez o... Nossa, eu fiz assim. Aí eu aceitei, sabe? E aí você teve que ter uma... Porque pra mim é muito pesado. Mas aí pra você ter... Porque esse que é o negócio da diabetes. Pra quem não sabe, ela tem que regular muito o quanto carboidrato ela come. Ela não pode comer muito doce. Ela tem que tomar insulina. Tem que ter muito controle, né? E aí, mas isso... E eu que tava fugindo desse controle todo, né? Então, mas aí isso deu alguma coisa em você no sentido de... Te trouxe uma pressão de novo? Ou você acha que com a maturidade, na idade que você pegou, você já tava mais... Não, eu... Bem resolvida em relação a isso. Eu sinto que eu... Que eu tive que retrabalhar dentro de mim, assim. Mas eu tava muito mais madura. Mas eu juro que essa frase do médico pra mim foi... Foi, assim, libertadora. Libertadora. Gente, ele nem sabe, mas... Ele nem sabe. Que maravilha. É. Mas aí, ao longo desse processo, você melhorou, você foi pra São Paulo. Antes do meu irmão, eu sei que você teve outro relacionamento. Teve alguma coisa nesse processo da melhora e tal? Alguma coisa te dava gatilho pra voltar? Ou depois que você conseguiu melhorar... Depois que eu saí... Você não voltou mais? Não. É porque eu tive essa depressão muito forte, né? Então, depois que eu saí... A minha sensação é que a depressão é muito... A imagem que eu coloco é como se fosse um... Um ciclone. Sim. E você tá lá no meio. Você não tem ideia do que tá acontecendo. Você tá no olho do furacão, assim. Quando você tá tentando se afastar, você ainda tá no meio da turbulência. É muito fácil de você voltar. E ser sugada pra dentro de novo. Quando eu afastei de verdade, eu tive a noção geral da coisa... É que eu sinto que eu... Eu nunca mais me aproximei. Entendi. Eu fico lá olhando. Eu sei quando se aproxima. Quando eu descobri a diabetes, se aproximou. Sabe? Aí você já... Se liga de novo e... E essa é uma dica pras pessoas que possam ter vivido ou estar vivendo alguma coisa nesse sentido? De tentar olhar de fora pra situação? Não, mas é porque eu só consegui... Olhar de fora foi sair da depressão, né? E sair da depressão não é um olhar... Ai, vamos analisar o big picture. Não é isso que eu tô falando, entendeu? É tipo, você está com depressão ou você está sem. E você entende onde você tava. Só que pra sair, você precisa de muita ajuda. Você não faz sozinho. Entendi. Pode ser que faça, né? Tô dizendo assim, não tente. Porque é muito fácil se frustrar. É muito fácil você cair de novo. Tem que ir atrás de uma base. Tenta. Familiar. Amigos, etc. Que possam ajudar, né? Que tenham... Tem alguém aí. Hoje com a internet é muito bom. Deve ter alguma coisa aí. Porque a gente abriu, obviamente, caixinha. Como a gente faz em todos os episódios. Eu não quero deixar de ter os relatos das seguidoras, né? Porque tem gente que passou por isso, que segue a gente. E que compartilhou a história ou que fez alguma pergunta, alguma coisa. Aliás, a gente vai abrir aqui pras perguntas de vocês, os relatos de vocês. Mas tem uma coisa muito, muito doida, assim, que me deixou até triste. Que a gente fez uma enquete no Fab Talks, né? No Insta do Fab Talks. A gente sempre faz enquetes. E que tem a ver com o assunto do convidado que a gente vai trazer. Justamente pra começar a abrir o assunto. E a gente perguntou, em relação ao corpo das pessoas. Como é que a gente perguntou? Quer ver? A gente perguntou assim. Como anda a sua relação com o corpo? Aí, 12% falou. Ah, você tá boa. 4% falou. Ótimo, me amo mais a cada dia. 53% falou. Altos e baixos. E 30% falou. Anda bem ruim. Ou seja, do bom pro ótimo, são 16%. O resto é tudo altos e baixos ou uma relação ruim com o corpo. Surreal, né? E é muito verdade. É muito verdade. Então, vamos abrir aí pra alguma coisa. A Bá vai falar. Pra quem não sabe, gente, a Bárbara que sempre fala aqui nos episódios. Ela é da nossa equipe de produção, enfim. E aí, ela sempre vai participar. Um dia, eu acho que as pessoas vão querer te conhecer, viu, Bá? A cara dela. Ela é só uma voz, por enquanto. Uma voz do além. A gente abriu também, Fabi, uma caixinha, perguntando se as pessoas se privam muito de alguns momentos por insegurança com o corpo. E a gente recebeu muita mensagem. Deixar de tirar fotos, de aparecer em vídeo. Deixar de ir pra praia ou pra piscina. Evita totalmente praia. Festas que tenham a ver ou viagens que incluam praia. Usar saia ou shorts porque não gosta das pernas. As pessoas se privam muito, entendeu? Pessoas que usam coisas pra tampar sempre a barriga no dia a dia. Teve bastante relato também. E achei legal comentar disso. Posso falar? Eu já me peguei nessa situação, assim. Nossa, de assim, não querer ir pra praia e tal. E épocas que, quando eu olho foto, eu falo, gente, eu tava ótima, eu tô ótima. Qual que é o problema? E a gente se priva de uma... É uma coisa muito na cabeça, né? Tem muito disso. Tem muito essa coisa da cabeça. Nossa cabeça nos boicotando o tempo todo. E tem também uma coisa de, tipo, qual que é a expectativa? Qual que é a sua referência, entendeu? Não, e pra quem? E pra quem? Pra quem? Mas, tipo, você quer... Você tá infeliz com o seu corpo comparado ao quê? É, exatamente. Quem que tá lá na sua geladeira? Sabe? Pra quê? Por que aquilo serve? É que nem eu. Eu tinha quadril mais largo. Às vezes, eu parecia muito mais magra do que a menina que tava com a mesma medida na minha época de modelo, tá, gente? É... Quem pegou o assunto agora? Sim. Às vezes, eu parecia muito mais magra porque eu tinha que estar muito mais magra pra ter a mesma medida. A menina tinha estrutura um pouco menor. Tava mais cheinha, mas tava com a medida menor. Então, é muito relativo, sabe? Tipo... E aí eu fiquei, não, é 90, é 90, é 90. Não, é 89, é 89. Você entende? O que que é a referência? Se ela serve pra você ou não, entendeu? É. Tipo, ah, eu quero ser a Sabrina Sato. Caramba, você vai se frustrar, entendeu? Não tenta ser a Sabrina Sato. Tenta ser o melhor. O que você se identifica com você mesmo. Isso é uma coisa legal, inclusive. Eu lembro uma vez que eu tava na Nutricionista e a gente tava conversando sobre isso. Sobre padrões de beleza e aonde a gente quer chegar e como a gente não deveria se comparar com pessoas que têm tipos de corpos completamente diferentes dos nossos. Então, tudo bem a gente ter uma admiração pra alguém na forma física, na beleza, mas desde que aquela pessoa não te frustre, né? Aquela admiração que você tem não vira uma comparação com o seu próprio corpo, certo? Então, eu comecei a olhar, por exemplo, tipos de corpo que tenham a ver com o meu tipo. Pra eu admirar ou pra eu, sei lá, buscar, de certa forma, a minha melhor versão baseada em coisas que sejam reais pra mim. Então, não adianta eu querer ser muito, muito, muito magra que nem uma Gisele da vida, porque eu não tenho esse biotipo. As pessoas que olham vão falar você é magra, você é magra. Eu sou magra, mas eu tenho a estrutura grande, né? Então, eu tenho ombros mais largos, eu sou alta, eu tenho, sei lá, o osso mais largo do que essas meninas, modelos, enfim. Então, não dá pra eu querer chegar nisso. Eu nem quero, hoje em dia, chegar nisso, mas é isso. Até que ponto a comparação te faz chegar num ponto que é perigoso, né? É, e aí a gente amplia a discussão aqui pra redes sociais, onde tem ali vidas que são influência pra você. Então, que vida você está deixando te influenciar? Qual é... Porque tem muitos perfis. Quando eu estou seguindo algo e eu percebo que aquilo de alguma forma não me faz bem ou faz que eu sinta que o que eu sou, o que eu tenho é menos, eu falo não faz bem. Por que eu estou seguindo mesmo? Não estou seguindo. Eu sempre falo isso, gente. Não sigam pessoas que te façam mal. Tira! Mas calma, a gente estava no meio do negócio, eu cortei, a gente começou a falar disso. Mas é isso, a gente tem que voltar nesse assunto, porque é isso. Porque hoje a referência está lá nas redes sociais, entendeu? Você segue o tempo inteiro. Ai, detalhe, com mil e um aplicativos que tiram celulites, que emagrecem, que esticam, que não sei o que lá. Então, tem mil coisas, mil artifícios que as pessoas usam que muitas vezes as pessoas que vocês estão olhando lá achando, nossa, que corpo perfeito. Primeiro que perfeição não existe, né? Perfeição está nos olhos de quem vê também. O que é perfeito? Perfeito para quem? Perfeito para quem? Exato. Mas enfim, vamos lá, basta, senão a gente não termina nunca. A gente recebeu alguns áudios dessa vez, e aí o primeiro é da Carol. Olá, que bom que vocês me selecionaram, né? Deixa eu falar. Eu sou Carol Arruda, eu sou defensora pública aqui no Distrito Federal, e eu já tive sim um transtorno alimentar, né? Decorrente de ansiedade. E isso foi há uns uns 10 anos, quando eu comecei a estudar para o concurso. Então, eu comecei a estudar para o concurso, eu estudava de 6 da manhã até 10 da noite, e eu comecei a comer compulsivamente. E eu não era bulimia que eu comia e vomitava, não. Eu comia a ponto do meu corpo ficar tão, assim, tão cheio, tão lotado que eu vomitava de tanta comida que eu ingeria, né? Eu, só para você ter uma ideia, durante a parte da manhã, eu comia um saco inteiro daqueles amendoizinhos, sabe? E da chujuba, eu comia um saco inteiro daqueles negócios dos grandes, sabe? E mais biscoito, biscoito recheado, era uma quantidade de... E, via de regra, tratei a compulsão alimentar. E, graças a Deus, hoje eu estou tranquila em relação a isso. Mas, não foi um episódio fácil, foi muito difícil, era muito doloroso você vomitar porque você comeu muito, sem... sem estar com fome, sem nada, porque eu precisava encher aquele buraco que a ansiedade me dava com comida. Em vez de botar para fora, eu botava para dentro, né? E, como eu demorei dois anos para conseguir passar no concurso, eu fui dois anos nesse loop. Foi exatamente isso. Carol, muito obrigada por ter dividido sua história, muito obrigada mesmo. É muito legal que você conseguiu passar por isso, que bom, né? Um final feliz na história. Mas, ela teve o problema sem estar ligada à imagem, né? O negócio dela veio por uma ansiedade que não tinha nada a ver com imagem, mas que acabou trazendo uma compulsão alimentar para ela. Olha como tem a ver com vício, como tem a ver com, por exemplo, droga, bebida, etc. Porque qualquer um, diante de uma situação de muita ansiedade, muita pressão, que não tem a ver com imagem, necessariamente, ela poderia ter caído para um vício, para alguma coisa nesse sentido. É um vício, né? Eu não sei. Eu vejo também muitas vezes, a pessoa é muito rígida com ela mesma, ou muita perfeição, ou muita exigência com relação a algo, quer fazer tudo muito certinho, uma pessoa muito 880, de alguma forma vai escapar, né? Você não consegue ser a perfeição o tempo inteiro. Dá uma escapada. Eu não sei o quanto ela se cobrou, que ela falou várias vezes no concurso, né? O quanto ela pode ter se cobrado, o quanto aquilo era importante para ela, o quanto que gerou tamanho estresse, ela teve que ter um escape de alguma forma, né? Para ela foi na comida, tem para a gente, tem pessoas que vão... Bebida, drogas. Bebida, remédio, qualquer coisa. Academia, sexo. Milhões de vícios, né? Tem mais? Tem. A Aline mandou. Oi, Fabi. Oi, meninas. Muito legal poder participar e expor um pouco, né? Daquilo que é a minha vivência. Enfim, eu tenho uma concepção corporal bastante diferente daquilo que eu realmente sou, daquilo que pelo menos as pessoas e fotos me mostram, mas quando você está inserida naquilo é difícil pensar de outra maneira. Então, eu tenho mecanismos para me esconder, né? Sempre uma bolsa, uma almofada em cima da barriga, tento evitar lugares muito iluminados e se está muito iluminado eu estou cobrindo o meu braço e etc. porque a minha concepção sobre mim é terrível. E aí, concomitante a isso, também tem os mecanismos de alívio de ansiedade e estresse, que é usar um laxante, usar um diurético, onde isso me acalma, me tranquiliza sobre eu ter engordado naquele fim de semana ou ter engordado, comido tal coisa. Eu sei que isso tem tratamento e sei bem qual é, mas uma vez que você está ali nessa posição de dona da razão é difícil ir atrás do tratamento e efetivamente tentar mudar a visão. Acaba que se tornando rotina e isso está inserido na minha vida e vai passando. Mas enfim, é isso. Não que eu não seja extrovertida nem feliz, não é nada disso, mas é algo que já faz parte de mim. Complicado, né? Um beijo. Fofa, como ela chama? Aline. Aline, obrigada por dividir essa história e que bom que ela já tem uma consciência, porque você falou várias vezes que você não tinha a menor consciência. Ela já tem uma consciência, né? Acho que só falta o passo de procurar uma ajuda, né? Tá, né? Agora, uma coisa chamou a atenção que ela falou foi a minha visão do meu corpo é diferente do que eu percebo que as pessoas pensam sobre mim. Isso é muito louco, né? Porque eu, quando eu fiz terapia, eu tive que me reconhecer com o meu corpo, como é meu corpo real e não imaginado, né? Porque na minha cabeça, eu era, normalmente eu sempre era muito mais gorda do que eu era na verdade. Então, um dos exercícios que eu fazia era realmente deitar no chão, pegar um giz e eu desenhar pra provar pra mim mesmo qual era o tamanho do corpo real que eu tinha. Nossa! Porque eu me imaginava muito maior que eu era. Eu me imaginava enorme. Então, quando falavam que eu era magra, eu não aceitava. E aí, isso nessa fase, né? Aí eu deitava no chão, pegava o giz, traçava e fazia isso várias vezes pra minha cabeça entender que eu era aquele corpo lá. Porque era completamente diferente da visão que eu tinha de mim. Você perde a referência mesmo, né? Então, é legal ver quando muita gente fala algo, tenta escutar, né? Ela fala, mas é diferente. Eu me vejo de uma forma, eu me escondo, as pessoas provavelmente falam, ah, não é tanto, mas por que esconde a barriga? Você não tem barriga. Não sei qual que é a situação. Mas o que essas pessoas falam? Às vezes, isso são ajudas, né? É, eu, por exemplo, que não tenho, né? Nem quero passar como se eu tivesse algum tipo de distúrbio nem nada, mas eu sou uma dessas que se enquadra aí nos 80% da enquete, que não está satisfeita com o corpo praticamente nunca. Eu sempre busco alguma perfeição, alguma coisa diferente. Eu sempre acho que falta, eu sempre acho, mesmo por mais, não estou nem falando de magreza, porque mesmo quando eu emagreci, por exemplo, eu fiz uma reeducação, eu emagreci de uma forma saudável, tá? Mas aí eu começo a enxergar, ah, mas aí agora eu estou flácida. Ah, mas agora eu estou isso. Ah, mas agora eu estou aquilo. Sempre eu estou insatisfeita de alguma forma, eu me encaixo ali. E eu já me peguei, assim, por exemplo, fiz um vídeo achando que eu estava de um jeito, quando eu vi o vídeo, eu mesma me olhei no vídeo e falei, nossa, mas eu estou magra no vídeo. Aí, tipo, as pessoas em volta, ah, tipo... O vídeo, essa é você. Então, é assim que eu estou te vendo, mas é assim que você está me vendo, porque eu me vendo no vídeo, eu me achei de um jeito. Quando eu me vejo no espelho, eu me acho de outro. Não é doido isso? E, assim, a gente está falando de uma pessoa que... Eu não tenho um distúrbio alimentar, não é isso, mas eu acho que eu tenho alguma... Eu acho que todo mundo, de certa forma, essas 80% das pessoas que não estão satisfeitas de alguma forma com o corpo tem um distúrbio de imagem. Não é um distúrbio alimentar, mas algum tipo de... diferença de imagem tem, né? Ou não? É, eu não sei qual é a expectativa, qual é a busca dessas pessoas, né? Qual é o ideal de perfeição e beleza que elas estão buscando também, né? Porque, às vezes, você pode estar super insatisfeito e está ótimo em procurando que é uma dobrinha aqui, entendeu? Exatamente. Agora, o que eu acho... Só para você ver uma coisa, olha isso, gente, estou me abrindo mega, mas, assim... Depois deu aqui, né? Não, é. Mas, assim, o seu... Não, é porque eu estou falando de uma coisa meio recente até. Eu emagreci, né, bastante, porque eu estava muito acima do meu peso depois que eu tive as meninas e eu engordei muito amamentando, coisa que as pessoas falavam que você emagrece amamentando e eu engordei. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito acima do meu peso e eu estava... Do peso que eu me gosto, né? E eu estava me sentindo mal. Eu falei, realmente, eu preciso... Preciso focar, né? Preciso ir atrás do que eu quero, que é voltar a me reconhecer. Na minha melhor versão aquela história toda. E eu emagreci. Eu emagreci bastante. Cheguei no peso que eu falei, gente, esse peso eu me gosto, estou me amando, né? Por alguns motivos, enfim, eu dei uma aumentadinha no meu peso, mas eu não voltei a ser, não voltei a estar naquele peso que eu estava muito acima do meu peso, não voltei a ficar infeliz demais com o meu corpo, nada disso. Mas eu fui fazer fotos recentemente com um peso um pouco acima do que eu tinha emagrecido, mas não cheguei naquele ponto que eu estava antes, tá? Eu estou dizendo tudo isso para mim, tá, gente? Referência para mim. Não estou dizendo que eu estava gorda ou magra, não é isso. É tipo acima do peso que eu me gosto ou não, tá? Só que assim, eu já me fotografei mil vezes com pesos muito acima do que eu estou hoje. Quando eu fui me fotografar esses dias, eu assim, putz, eu não estou, eu não estou comigo gostando, eu não estou isso, não estou aquilo. E aí eu parei para pensar e falei, olha como está tudo na minha cabeça, porque na verdade eu estou mais magra do que muitas fotos e muitas campanhas que eu já fiz com pesos acima do que eu estou, só que eu estava me sentindo desconfortável hoje da forma que eu estou. Então, está tudo aqui, não está aqui, não está no meu físico, não está na foto que está aparecendo, está na cabeça. É a cabeça que faz a gente estar segura ou insegura, né? Você pode estar acima ou abaixo, mas se você estiver bem, se você estiver se bancando, se você estiver segura, é isso que vai ditar. Se você está bonita, se você está feliz, não é? E eu cheguei a essa conclusão pensando sozinha, eu falei, gente... É só a cabeça. É a minha cabeça, é a minha cabeça. A nossa cabeça faz tudo. Tudo, gente, tudo. E ela manda como a gente se sente na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, no nosso amor próprio, né? E isso não está ligado a peso, não está ligado à imagem, não está ligado ao que você vê, está ligado ao que você sente. O bem-estar está ligado a muitas coisas, né? Porque a gente está falando de corpo, mas tem muitas coisas, né? Tem gente que tem com... Ah, bolsas, marcas, assim, sabe? Tem gente que... Putz, tem tantas formas de você... Filtros. 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 Não que a gente não use, a gente usa filtro, né? No Instagram, aqueles filtros bonitos e tal. Só que eu estou tentando cada vez mais no meu Insta, por exemplo, não usar filtro. Então, vira e mexe, assim, eu estou, a maioria das vezes, aparecendo sem filtro. Uma hora ou outra eu ponho filtro porque a luz está ruim, aí o filtro dá uma clareada, né? Na luz, etc. Mas, assim, tentando nisso, porque é isso, às vezes você se vê tanto com filtro, com filtro... Tem gente que vai no cirurgião plástico e fala, eu quero o nariz desse filtro, gente. Chega nesse nível, né? De insatisfação e de perda de referência. Quando você falou, por exemplo, que você perdeu a referência do que era se alimentar, tem gente que perde a referência do que é ela sem esses filtros. Ela se olha mais pela tela do celular do que para o próprio espelho, né? Esses filtros são bem bizarros, na verdade, né? Eu sempre fiz uma regra comigo mesma. Eu uso filtros que não alteram os meus traços. Então, assim, muda a luz, pode dar uma, né? Tipo... Amenizada na olheirinha. Amenizada na olheirinha, acho tudo isso ok. Mas, quando começa a, tipo, afinar a nariz, aumentar a boca, aumentar o olho, aí eu já acho que começa a virar uma coisa muito perigosa. É. Né? Concordo super. E aí? A gente tem mais. Tem um monte, gente, hoje. Por isso que eu estou puxando a barra, porque tem vários. tem mais dois áudios. Mas, antes de fazer um áudio, eu queria eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Óbvio. Eu, por exemplo, teve uma época que eu emagreci muito. Que eu mudei minha alimentação, eu descobri que eu tinha intolerância à glúten, e aí, essa mudança de alimentação, eu emagreci muito. E aí, na verdade, é mais um desabafo, mas saber a opinião de vocês. Eu não estava tendo nenhuma questão com o meu corpo. mas as pessoas me colocaram uma questão no meu corpo porque eu comecei a emagrecer. E aí, um dia, uma pessoa chegou pra mim e, em nenhum momento, ela falou, olha, você está magra. Numa boa. Era uma pessoa que eu não tinha intimidade. E ela começou a falar, olha, deixa eu te avisar, você tem um problema, você precisa conversar com especialistas porque você está muito magra. E isso é grave. Só que, assim, na frente de um monte de gente, sabe, foi uma situação muito desagradável. Tipo, eu fiquei com muita vontade de chorar, saí meio de perto, sabe? E eu não tinha, assim, depois eu fui conversar com outras pessoas e, realmente, eu não estava passando por uma questão. Só que aí eu comecei a olhar diferente meio um pouco do que você falou, sabe? Olhar coisas em mim que eu não reparava. E aí eu começar a ficar nessa de tipo, tá, então eu estou muito magra, mas será que eu estou bem? Não estou. E aí eu comecei a entrar numa noia achando que eu estava com uma questão comigo e depois, aí eu fui no meu médico e ele falou, olha, você mudou sua alimentação drasticamente. Aos poucos, seu corpo vai acostumar e realmente acostumou e depois eu voltei para o meu peso normal, mas me fez mal por alguns meses, assim, essa pressão dessa pessoa que eu nem tinha intimidade, sabe? Num evento do nada me falar isso, sabe? Me abordar na frente de todo mundo. Questões até de falar e, assim, o que você acha? Você acha que seu namorado gosta de você assim? Gente! Sabe? Pele e osso? É, homem não gosta. É. Tem uma ideia de falar ou que o homem não gosta de gente que está mais cheia ou o homem não gosta de mulher que está muito mais magra, enfim. É. Agora... Da onde vêm essas regras, né? É, não... Mas isso é uma coisa... Isso é interessante. Alguém te falava também quando você estava... Ah, mas nem ouvia. Você nem tinha... Eu tinha a minha concepção. Agora, isso é ruim. A pessoa provocar isso numa pessoa... É, não... Gente, tomem cuidado na hora de falar com as pessoas. Não, mas isso entra de novo redes sociais, né? Porque a coisa de deixar comentários, se você vai lá e deixa... Não sabe qual é o momento que a pessoa está vivendo. Não sabe qual é a situação. Eu já recebi várias coisas de tipo... Ah, nossa, você está muito linda porque está muito magra, sabe? A coisa de me achando, valorizando e falando que eu sou linda porque eu sou magra. Eu estava vivendo... E o contrário também, né? Então, porque eu estava vivendo um momento em que eu tinha emagrecido muito. Por exemplo, tratamento para diabetes. Eu já tive um momento em que eu emagreci muito. E aí falavam... Ah, o contrário também. Ah, está tão magra, só pode ser anorexia. Não, gente. Estou falando para uma pessoa que já teve anorexia. Vocês têm noção? Não, não, é. Entendeu? Eu tenho diabetes. Eu sempre falo isso. Você não sabe como aquilo pode afetar a pessoa. Você não sabe o momento que ela está pensando. E outro julgamento de tipo... Está bonita porque está magra. Quem diz que o magro é bonito? Essa coisa de julgar belezas, julgar os corpos e ir lá e... Não, e aí falam assim... Você está exposta na internet, então aguente. Não é assim, gente. Não é. Porque eu sempre faço paralelo. Se a pessoa está na rua, você falaria com aquela pessoa naquele jeito que você falou na internet? Provavelmente não. E não deixa de ser. É um ser humano atrás da tela, né? As pessoas esquecem. Olha isso, eu tinha acabado de ter as meninas gêmeas, tinha acabado de ter. Era, tipo assim, recém-parida. Acho que fazia duas semanas que eu tinha tido elas e alguém me falou que meu corpo estava totalmente quadrado. Nossa, e agora que seu corpo ficou totalmente quadrado? A pessoa falou isso para mim. Eu tinha acabado de ter as meninas. Eu falei... No puerpério ainda, com um monte de hormônio. Mas assim, posso te falar? Eu estava tão feliz que não me pegou. Eu lembro que me pegou no sentido de justiça, sabe? Eu até fiz um textão lá, escrevi nos meus stories e falei, gente, não façam esse tipo de comentário. E tal. Mas não me pegou no meu... Assim... Não me magoou. Porque você não estava vulnerável. Porque eu não estava vulnerável. Mas assim, já fizeram mil comentários que eu falo... Por exemplo, eu em tratamento para engravidar e as pessoas... Nossa, você está com cara de grávida. Nossa, acho que você está grávida. Hum, estou vendo uma barriguinha ali. E não, você está com barriguinha porque você está tomando um monte de hormônio, um monte de injeção porque você quer estar grávida. E aí vem as pessoas falarem que ou você está com cara de grávida ou você está com barriguinha ou você está não sei o que. E você está lá naquele processo e as pessoas não têm noção. Então, eu sempre falo... O que a Baba falou é muito verdade. Às vezes a pessoa vem te falar um comentário que você nem estava pensando e de repente ela trouxe um problema para você. Cuidado, gente. Cuidado. Seja ao vivo, seja pela internet. Cuidado. Porque vocês não sabem o que vocês estão trazendo para uma pessoa que já teve anorexia ou escutar que ela está tendo anorexia. É muito sério. Para você escutar isso, você lê isso, te pega de um jeito que você fala... Gente... É, eu tive vários momentos que colocaram. Por exemplo, quando eu estava amamentando também. Eu realmente emagreci muito. Só que eu estava com um peitão desse tamanho e o resto era tipo magrinha. Nossa, está anorexia. Eu falei, gente, se eu anorexia tivesse um peito desse tamanho na época... Porque some tudo, né? Tudo que é gordura some. Eu não tinha nada. Eu era reta. Não tinha nenhum tipo de gordura. Não menstruava, né? Porque bloqueia tudo. E outro momento foi quando eu estava fazendo um tratamento experimental de diabetes que eu emagreci muito de novo. Bombardeio. Não, gente. É, às vezes machuca. Mas eu acho ao mesmo tempo que as pessoas têm que tomar cuidado em como falar, eu acho que se tem alguém da família, por exemplo, ou amiga, passando pelo que você passou, é importante ter algum jeito de alertar. Então, sei lá, como fazer? Isso é uma dúvida que eu tenho. Como falar com aquela pessoa? Como abordar essa situação de uma forma que a pessoa entenda que não é um ataque a ela, mas sim uma tentativa de ajuda, né? Então, mas, por exemplo, se você está no meu nível, nível que eu estava lá, não importa o que você falava, eu ia achar que era a loucura da sua cabeça. Mesmo sendo alguém que você ama? Mas eu não aceitava. Na minha cabeça, eu realmente, 100%, eu não tinha... Quando eu descobri que eu tinha, eu entrei em depressão. Aí eu falei, gente, tem um problema real. E eu causei isso em mim. Entendeu? Mas antes, aquilo não bate. Mas o que a gente fala para as pessoas que podem estar... Que tem alguém perto que está vivendo isso? A gente precisa dar algum conselho. Você que já viveu isso, qual é a sua sugestão? É difícil. Eu acho que se a pessoa tem condições, é buscar uma ajuda de um psicólogo. Eu acho. Se você percebe que isso é algo... E se abrir com a sua família é muito importante. Se você tem a consciência de que não é normal, porque hoje é muito diferente, né? Na época, eu nem sabia que isso era um problema. E hoje eu sinto que as pessoas acolhem mais. Porque justamente são mais esclarecidos. As pessoas têm mais informações sobre isso. Então você vai chegar, vai contar isso. É impossível uma mãe, uma irmã, uma amiga não chegar e falar vou te ajudar. Me conta. Vamos falar mais. Entendeu? Busca pessoas que tenham também. Eu sempre falo, né? Tanto quando me pedem conselho com relação a diabetes, né? Também. Tenta se encontrar. Entra. Acham grupos. Encontra pessoas que são iguais. Porque aí você não se sente tão alienígena e você consegue achar o seu lugar. Hoje em dia deve ter fórum, deve ter um monte de coisa. Grupos que se encontram, que se reúnem. Grupos que se encontram. Hoje tem muito mais informação. Ler na internet. Tem livro. Hoje tem tanta coisa. Você entra numa biblioteca, ou pede para ele. Entra lá no Mercado Livre, procura livros. Com certeza você vai achar um livro debatendo o assunto, sabendo, entendeu? Mas as pessoas... Eu acho que ter esse olhar, essa preocupação, já é alguma coisa, né? Mesmo com as meninas, por exemplo, eu não deixo falarem que alguma coisa engorda, sabe? Coisas... Esse tipo de assunto dentro da minha casa eu não deixo falarem, porque eu fico muito incomodada, assim, porque eu não quero que elas cresçam com essa preocupação, né? Com esse... Tem que tomar muito cuidado, né? Com crianças. Eu falo de um jeito bom e positivo, porque eu não quero jamais que elas tenham esse tipo de preocupação com pouca idade, né? Sei lá, eu falo muito de comidas saudáveis, eu falo que o prato tem que ser colorido, que tem vitaminas, que ajuda a gente a crescer nesse sentido, né? A comida. Eu tenho uma coisa que eu cuido muito, também, né? É engraçado como a gente vai tentando ajudar, né? Mas eu quando falo assim, o que vão pensar? Ah, não faz isso. Ah, você vai vestido assim, o que vão pensar? Ou, ah, não faz isso, olha lá, ela tá olhando, vai achar que você é tal coisa. Isso eu dou uma... Não tem que não fazer porque a opinião do outro vai influenciar a sua vida, entendeu? O que você acha? É certo? É errado? Você tá confortável? Você não tá... Você acha que essa roupa é ok? Lógico que eu ajudo tudo, né? Mas eu tô dizendo assim, quando começa a botar muito pro outro, muito... Você tem que fazer tal comportamento por causa do outro, aí eu já começo... Eu tenho um alerta, assim, de tipo, calma. Não, e tem outra coisa que eu li também. Não é por causa disso. Eu li que a gente não pode ficar, apesar de ser muito difícil, né? Porque a gente sempre vai achar os nossos filhos as coisas mais lindas do mundo. É, elogiando. Mas a gente não pode ficar elogiando pela beleza, né? Tipo, por exemplo, adjetivos que falam sobre a beleza. Então, ai, como você é linda, né? Ficar falando você é linda, você é linda, você é linda, não é tão positivo. Eu tava lendo um artigo sobre isso outro dia, até mandei. É que nem você é muito inteligente, né? É. Quando você é muito teimoso, quando você adjetiva a criança, ela aceita aquele adjetivo como sendo verdade universal pra ela, né? Se você fala na infância, ah, mas é que você é teimoso, ah, é que você é preguiçoso, pra sempre aquela criança vai lembrar... Se entender assim, né? Ah, não, mas é que eu sou preguiçosa. Então, se ela não é preguiçosa e ela só teve atitudes ou coisas que, né, foram preguiçosas num determinado momento, ela vai crescer achando que ela é preguiçosa e vai até absorver comportamentos que tenham a ver com essa qualidade, com essa característica. Mas o negócio do lindo... Do que ficou no inconsciente. Do lindo é mais... O buraco é mais embaixo até... Exatamente isso, eu tomo muito esse cuidado também. Em vez de falar, ah, a criança inteligente, você tem que falar, parabéns pelo seu esforço. Tem vários truques, até quero trazer a Thelma um dia aqui, porque ela vai falar bastante disso. Mas o negócio da beleza, se você for pensar, se toda vez que a criança chega, você fala, como você tá linda, quando ela se arruma, você fala, que linda, aquela coisa de sempre, a criança vai se sentir mais especial pela beleza, né? E aí, então, eu tomo esse cuidado, tipo assim, sabe por que você é linda? Porque você tem um coração muito bom, porque você é muito gentil, porque você é educada, porque você trata bem as pessoas. Então, eu fico sempre falando... Não tem a ver com o que tá vestindo, com o que tá no cabelo. Elas mesmas falam isso pra mim, elas me veem muito, elas são muito vaidosas, gostam de, sei lá, me veem me maquiando, querem maquiagem, não sei o que. Aí, outro dia, ela falou, mamãe, você passou maquiagem, hoje você está linda. Eu falo, mas eu sou linda com ou sem maquiagem, né? Filha dela fala, é, tal. Então, assim, pra mostrar que, tipo, a maquiagem não é o que nos define, não define a beleza, etc. É difícil, né, gente? Mas a gente tem que tentar, porque, senão, começa a entrar nessa coisa, nesse padrão, nessa pressão, desde pequena, né? E não pode. Tem que tentar cuidar. Esse aqui é da Ana. Oi, eu vou contar um pouco da minha história. O que acontece? Eu sempre fui pequenininha, né? E uma época, realmente, a vida toda, na verdade, eu nunca fazia regime, nunca nada. E aí, acho que uns 16, 17 anos, eu comecei a ter produtivo na tiroides e emagrecido nada. E eu, as pessoas começaram a me perguntar, nossa, como você emagreceu, como você emagreceu? E eu nem tinha percebido, foi, nossa, ai, obrigada, tal. Enfim, nesse processo todo, eu comecei a emagrecer que, como eu sou pequena, pra mim, é bastante. E aí, eu fiquei feliz, assim, sabe? Com o meu corpo, enfim. E aí, eu começava a ver as fotos de antigamente, eu falava, não é possível que eu era assim, tal, não sei o quê. Que, tipo, na época, eu me achava normal, sabe? Então, acho que isso me tornou muito um trauma na minha vida, que, tipo, eu jamais quero voltar a ser como eu era. Então, realmente, eu tive um pouco de disturbo alimentar, porque eu só comia a coisa certinha, enfim. Deixei já de sair com as amigas, pra comer coisa certa em casa, enfim. Já tive, tipo, óbvio, altos e baixos. Mas, hoje em dia, eu sei lidar super com isso, sei conversar sobre isso. E, dia de semana, hoje em dia, ainda como certinho, enfim. Mas, zero me sinto culpada, sabe? Se eu saio da rotina e da dieta. Mas, tinha a fase da minha vida que, tipo assim, comia um brigadeiro, ficava com isso na cabeça o dia todo, tipo, me matutando, porque que eu fui comer um brigadeiro. Então, assim, é bem ruim. Mas, hoje em dia, graças a Deus, eu já tô melhor. Sei que é uma coisa que talvez nunca passe, mas, hoje me sinto super confortável em falar sobre isso. Ah, Ana, que bom que você sente que você melhorou, né? Mas, tem que tomar muito cuidado com esse negócio também de, ai, eu não quero voltar a ser quem eu era ou como eu estava, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Me chama muita atenção uma coisa de, as pessoas falam, nossa, como você emagreceu, obrigada. É considerada uma coisa muito boa emagrecer, né? Nem sempre emagrecer, a gente acabou de falar disso, né? Nem sempre emagrecer tá relacionado a uma coisa boa. E nem sempre a pessoa se acha bonita, magra, né? Cada um se sente confortável com um determinado corpo. Que é o que a gente fala, é clichê, mas é verdade, tem que buscar a sua melhor versão, independente. e parar dessa coisa, exatamente isso. Às vezes, cara, eu sou casada, feliz, meu marido me ama, eu amo ele, não sei o quê. Aí, vai, tô um, dois quilos acima do que eu me gosto, do que eu tenho como padrão pra mim mesma, aí eu fico, sabe, ai, não quero ficar de biquíni, vou pôr a saída, fico com vergonha. Gente, para, sabe, eu tô falando isso pra mim mesma, mas todo mundo aí, essas 80% da enquete, deve pensar dessa forma. E aí, pra quem é isso? Pra quem? Você tá feliz, tá bem resolvida, tem sua família, passou por coisas do tipo, foi mãe, vamos pôr, o corpo não volta a ser o que era, mas que bom, porque olha o que você tem hoje, olha o que o seu corpo passou, né, que dádiva, que maravilhoso. Eu tento enxergar dessa forma justamente pra parar com essas nóias que a gente se coloca, que é uma pressão que a gente se põe pra ser perfeita de uma coisa que não sei da onde, né, que vem. Aliás, maternidade, sabe que era uma coisa que me assustava, assim, porque... Eu ia te perguntar isso, quando... Eu ia te perguntar duas coisas, porque você fez novela, como é ser atriz, se ver na TV, se isso trazia de volta uma pressão, e como foi pra você quando você foi ser mãe, a gravidez, né, quantos quilos engordar na gravidez. Essa coisa de engordar, pra mim, porque assim, depois que eu melhorei, eu estabilizei. Aí você oscila, de acordo com a vida, né, e você tem que aceitar isso, eu sou muito assim, acontece algo, meu corpo reflete muito o que eu tô vivendo. Seja, tipo, chegar aqui e falar, ai, Fábio, tô com dor de barriga, tava real com dor de barriga, de nervoso aqui, mas é que meu corpo responde muito, assim, bate no meu corpo sempre. Então, engordar, emagrecer, um quilo a mais, isso acontece, você tem que aceitar, entendeu? Só que eu nunca, eu nunca tinha passado pela experiência de realmente ganhar muitos quilos, e eu não sabia como isso ia me afetar, e eu tinha medo. Quando começou assim, Ah, no fim você nem ganhou muitos quilos, Não, no fim não, mas assim, quando eu cheguei no médico, ele falou assim, você pode ganhar até tantos quilos, que eu não vou falar quilos aqui, que é considerado saudável, e que é bom pro bebê, aquilo ali já, tipo, eu percebo que eu fujo de tudo que é muito radical, entendeu? Tudo que é taxado, qualquer dieta que entrar que é muito radical, pessoa que tá fazendo coisas radicais com relação a corpo, assim, eu fujo, desde sempre, assim, eu não, não me serve, não me pertence, eu vou muito mais pelo, pela aceitação, pelo, por você se perdoar mesmo, tipo, gente, fui, achei um bolo maravilhoso, comi um monte, legal, tava bom o bolo, entendeu? É tirar tanta nóia, tanta coisa que a gente coloca, que às vezes não, é tudo coisa na nossa cabeça, beleza, tava na festa e, ok. Não, várias vezes você vira e fala, como diabética, né, que você tem que se controlar nos dois, você fala, tá valendo a pena mesmo? Aí você vai lá e você serve e come feliz, né? Eu falo, tá valendo a pena, né, porque tem coisa que também não vale a pena mesmo, eu falo, ah, senão não vou fazer a insulina pra comer porcaria, mas assim, até perdi, que ela... Eu também perdi, que ela... Da gravidez. Ah, é da gravidez. E aí eu... A gente vai falando, falando, a gente se perde. É muito bom. E aí eu fiquei com muito medo, assim, mas pra mim também teve muita coisa de, tipo, e ainda eu passei a minha gravidez deitada, e todo mundo falava, nossa, agora vai. Passou um perrengue na gravidez. É, eu passei, assim, cinco meses deitada, e aí só deitada, ansiosa, porque eu tava com contração o tempo inteiro, né? Então, todo mundo falou, nossa, eu nessa situação não ia parar de comer. Imagina, tipo, naquele momento eu falei assim, nossa, eu sou muito... Tô muito curada, né? Realmente. Realmente. Porque nem essa ansiedade te trouxe a compulsão de volta. Nada. E na segunda, por exemplo, da Estela, que é a primeira, eu sinto que eu tive um medo. Eu sinto que eu controlei demais, porque eu tinha um medo do que engordar. Ah, engordou 15. Ia fazer com você. Ia fazer com o meu psicológico. Por mais que fosse um momento maravilhoso, e por mais que engordar, é necessário pro bebê. Você precisa ganhar peso, entendeu? Até porque você precisa amamentar depois. Seu corpo precisa estar preparado pra isso. Precisa estar forte, né? E aí eu ficava muito preocupada, e eu sinto que eu segurei, assim, no primeiro. Engraçado, né? Aí, aí na segunda, na Estela, eu já tava muito mais tranquila. Eu já tava, tipo... Segura, né? Você já sabia como era. Eu já tava, tipo, beleza. Eu acho a sua ligação com comida hoje, eu acho você muito saudável em relação à comida, sabe? Eu vejo muito você... Na hora que você vai montar seus pratos, é sempre pensando na saúde, e tal. E aí, quando você quer dar aquelas escapadinhas, você dá, você não fica se culpando por isso, muito pelo contrário. Mas é nada radical, eu não gosto. Eu, na gravidez, eu sinto que eu tava, assim, muito saudável em relação à comida, e hoje eu tô tentando seguir esse conceito que eu seguia muito na gravidez, que era assim, eu não tava preocupada, assim, com quantos quilos eu ia engordar, eu ia emagrecer, até porque no primeiro trimestre que falam, ai, não pode engordar no primeiro trimestre. Eu engordei mais no primeiro trimestre do que no último, por exemplo, porque no último eu tinha muita azia, então eu não sentia tanta fome e eu me permitia. Então, o que eu fiz na gravidez e que eu sinto que eu tô replicando hoje? Eu penso na comida no sentido, tipo, se eu tô afim ou não. Então, eu não me forço a jantar se eu não tô afim de jantar. Se eu tô afim de comer um lanchinho, uma coisinha leve e tal, eu vou lá e como um lanchinho, uma coisinha leve. Se eu tô afim de jantar, eu vou lá e janto. Se eu tô afim de, principalmente no final de semana, comer algumas coisas, besterols, né, coisinhas assim, vou lá e como. Aí dia de semana eu dou uma regradinha pra também não descontrolar total. Mas eu tô muito mais ouvindo a minha fome e minhas vontades. É isso. Porque quando você começa a descontrolar, é porque você tem a culpa, aí a culpa te leva a pensar mais na comida, quando você pensa mais na comida, você vai lá e come mais. Você fica ansiosa, ansiedade, dá vontade de comer, aí você come, Meus efeitos sanfonas eram sempre isso. Era tipo eu tentando no mais regrado possível cortar muita coisa, e aí quando eu tento cortar muita coisa, aí depois eu vou lá e enfio o pé na jaca. Não sei se você lembra uma vez que eu fiz uma dieta muito forte, e aí era meu aniversário. E aí eu comecei o dia comendo doce, 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 doce. E eu falava, não, porque hoje eu me liberei, porque hoje eu me liberei. Eu nem tava com vontade de comer doce no final do dia. Mas tava liberada. Mas eu tava liberada, então eu ficava comendo. Regras que você criou, com a sua cabeça. A gente se impõe umas regras que tipo, por isso que eu não gosto da coisa de tipo, ah, na segunda-feira eu começo. Também não. Sabe? Ah, não, então eu vou liberar esse final de semana mesmo, mas na segunda-feira eu começo. Aí na segunda-feira você não começa e você se culpa por aquilo. Aí você vai lá e come, ah, já que eu não comecei mesmo, aí eu vou ficar com a perna jaca de novo. E assim vai. E aí vai. E assim que isso pode virar um vício muito negativo, né? Então, não, não começa na segunda. Se tá fim de hoje, começar, começa hoje. Ah, beleza. E não é começa, ah, vou cortar tudo. Não como mais doce. Tudo que é muito radical, gente, fora. Não como mais doce. Não, vou dar um exemplo. Eu gosto de fazer promessa, porque eu gosto dessa coisa de me privar por alguma coisa que eu quero muito. Eu gosto, sei lá, judia fazendo promessa, mas tudo bem. E aí uma coisa que eu gosto de fazer de promessa é doce. Às vezes eu faço promessa de doce. Mas por curtos períodos, mas assim, já é difícil porque eu amo doce. E aí eu parei a minha última promessa, terminei, cumpri e tudo mais. E aí desde então eu tô comendo, mas muito esporadicamente, porque eu penso assim, como se eu tivesse de promessa, né? Eu penso, eu quero mesmo, vale a pena? Aí eu vou lá e como. Eu como bem, assim, tipo, como tranquila, sem estar com culpa. Mas aí eu só não posso deixar, chegar naquele negócio do tipo, eu preciso comer porque eu não tô de promessa, porque eu não sei o que, eu tô mais leve nesse sentido, sabe? Então, sei lá, são dicas aí de como lidar com a comida de uma forma mais leve, né? Sem... Mas você vê que na sua promessa você tem uma coisa de tipo começo, meio e fim, né? Tenho. O meu começo na segunda-feira, ou o meu coisa que eu tô falando aqui do radical, é tipo, vou ser outra pessoa. É tipo, a partir de agora eu não como mais doce. Ah, não, é. A partir de agora minha dieta, nananã, agora eu só vou comer saudável, tenho que ser saudável. Essas coisas que a gente cria a armadilha pra gente mesmo. A gente vai se frustrar, entendeu? Ah, então, é o que a gente falou, dezembro eu quero estar com o corpo da Sabrina Sato, entendeu? O que é possível e o que não é possível, entendeu? Cortar doces, beleza, é possível. Eu quero fazer um mês sem comer doces. O que você vai descobrir? Você vai descobrir que você sobrevive, você vai descobrir provavelmente que você começa a sentir sabores de outras coisas também, você começa a sentir mais o doce das frutas, vai mudar seu paladar, tem várias coisas positivas, entendeu? Mas depende do quê? Da cabeça. Da cabeça que você tá pra fazer aquilo. E depois quando volta, não pode voltar naquela fúria, né, de tipo, deixa eu comer tudo que eu vejo pra frente porque agora acabou. se falhar no meio do caminho. Tudo bem também, é. Tudo bem. É que a promessa daí tem que tomar cuidado porque não pode quebrar, né? É, não sei de promessa. No caso de promessa, eu gosto de fazer porque é só uma questão de gostar mesmo. Tenho medo de promessas. Tem mais alguma? Tem, acho que a gente pode ouvir o último álbum. Tá, e daí encerrar. Senão a gente vai pra sempre, né? Mas eu acho que ela pode voltar. É, ela tem que voltar. Acho que o medo vai só também. A gente tem muito assunto. Mas ela não falou do negócio de atriz, da novela e tal, você acha que não precisa? Mas é que eu já tava bem resolvida. É, tá bom, não precisa. Porque o que aconteceu foi que na FAAP, naquela época lá, eu não tirava nem foto, eu fugia de qualquer coisa, eu me escondia, exatamente igual essa menina, entendeu? Eu escondia, e eu tive uma fase, sabe doses homeopáticas, assim? Eu tive uma fase que eu fui voltando aos poucos. Então no começo era, não fico, não quero nada relacionado à beleza, nada relacionado a corpo, eu não queria, eu não gostava de ser elogiada, eu queria, eu me enfeiava, porque eu queria que me vissem por algo mais do que beleza, alta, magra, blá blá blá, eu queria que me enxergasse outras coisas, então eu tentava, eu tive várias fases. Mas aos poucos eu fui me aceitando, e aceitando a imagem que eu via também, né? É, daí da época da novela eu já tava muito... Lógico que daí, você vê na novela, que a novela dá uma aumentada, você vai percebendo coisas, né? De tipo, o seu corpo, o seu corpo que que é, o seu corpo real, o corpo que você vê na tela, é um corpo diferente, você tem que aceitar esse corpo também, né? É tudo sobre aceitação. É tudo na cabeça. É tudo na cabeça, é muita coisa, cabeça, 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 cabeça. Tem mais? Última. Eu quero por todos, porque elas mandaram bastante. Oi, bom, eu sou a Gabi, vim contar um pouquinho da minha história, né? Com relação aos subalimentares. Eu já tive anorexia quando eu tinha por volta dos meus 14, 15 anos, e eu acho que o que eu posso falar sobre isso, né? Alguma mensagem que possa ajudar, é que é uma doença completamente mental, e ela tem cura, sim. foi preciso pra mim primeiro reestabelecer, curar o meu corpo antes da mente, então pra que eu até pudesse fazer as sinapses de forma correta, né? Eu tive que um acompanhamento, ter um acompanhamento nutricional semanal, então toda semana nutricionista, me pesar, endocrinologista, enfim, tomava alguns suplementos, tomava uma série de vitaminas, mas eu só me curei mesmo depois de um ano fazendo psicóloga, então eu ia na psicóloga também toda semana, e aí foi assim que eu me curei, hoje, já com 15 anos, eu já me curei completamente depois desse um ano dessa doença que eu passei, e nunca mais tive nada, nenhum pensamento parecido com relação a isso, né? Então, saiba que não adianta só você reestabelecer um peso normal, um corpo normal, um corpo saudável, você precisa também ter a mente e a cabeça saudável, né? O mais importante da anorexia é a cura mental e não a do corpo necessariamente. Gente, já falou tudo, a gente não precisa falar nada. Não, nada. Maravilhosa, sério. Maravilhosa. Chama. Gabi, maravilhosa. Sério, exatamente isso. Ponto. O que eu falaria que me chama a atenção às idades que as pessoas estão narrando, né? É sempre essa fase muito, né? Da autodescoberta, né? E também que é uma fase que o corpo muda muito, né? Você tem que aceitar esse novo corpo que é a fase da adolescência. Todo mundo aí que tá falando muito acontece nesse período, né? E se você vê estatística também é muito mais alta em mulheres e na fase da adolescência, né? Verdade. Os distúrbios. Também é uma fase que muda muito o corpo, né? E que a gente tem uma fase patinho feio também, que tá tudo mudando, você não tá entendendo quem que é. Então você já tá nesse processo de tipo quem sou eu, o que é meu corpo, quem eu sou socialmente, como que os outros me veem, como que eu me vejo. Então já é um momento difícil, assim. Você compra mães que estão assistindo também perceber esse momento na vida dos filhos, né? O que eu acho que dá pra tirar de todo esse papo nosso e tudo é que, primeiro de tudo, se você não se sente feliz com o seu corpo, é normal, né? Você vê que 80% das pessoas não se sentem 100% em todos os momentos felizes com o corpo. Então é normal. Isso não quer dizer que você tem algum distúrbio, alguma coisa assim, mas isso quer dizer que vale uma atençãozinha a mais do tipo será? Mas por quê? Mas pra quem? Onde eu quero chegar? O que é perfeito? Eu acho que todos esses questionamentos que a gente trouxe aqui são muito importantes pra todo mundo aí em casa se fazer, né? Porque o gol de tudo isso, por que a gente tá falando de tudo isso? Pra gente se amar mais, né? Eu tenho os meus momentos de segurança, a Fran também tem, mesmo tendo passado por tudo isso, mesmo tendo superado tudo isso, você também tem as suas mãos. Eu tenho várias questões com o corpo, até hoje, entendeu? Então isso é uma coisa muito normal. Ela tá super resolvida, ela ama o seu corpo, ela sai por aí. Não, gente, tenho inibições, tenho coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que eu quero mudar, né? Tinha o pintão, agora não tenho nada, quero botar silicone, a gente vai se entendendo, mas peraí, vou botar, vou me identificar. O tempo inteiro, eu acho que eu queria saber a pergunta se tem alguém que realmente é 100% não quer mudar nada, sou, sabe? Todo mundo tem alguma coisa, alguma questão, existe, será? Eu acho que tem gente que não dá tanto valor pra isso, e aí por isso, tanto faz, entendeu? Só que eu acho difícil, acho muito raro, assim, nunca conversei com alguém que fale, ai, tô 100% satisfeita, sabe? Eu vejo muita gente aí na internet fazendo um excelente trabalho de mostrar aceitação, tem uma menina que eu sigo, inclusive, que chama M. Botan, o Insta dela, ela é ex-anorexica, não sei se ela teve anorexia e bulimia, ou só anorexia, só sei que ela conta muito, assim, de como foi esse processo da aceitação do corpo dela, como ela é hoje, e ela fala muito dessa questão, e é muito legal pra quem quiser seguir, tô fazendo aqui, o jabá dela, mas é porque é um conteúdo que eu acho legal de ver e eu gosto de seguir pessoas que falam disso. Tem outra menina que é muito legal, que ela posta foto no mesmo momento e ela fala, se, tipo, versão real, não sei, mas é legal, porque ela posta assim, como que eu, fazendo a foto pro Instagram, vida real, então ela tá com a mesma roupa, só uma posição, o jeito que ela mudou, um ângulo de câmera, ou onde que ela colocou, por exemplo, tá com roupa de ginástica, se ela sobe a calça, ela parece violão, se ela baixa, ela parece barriguinha, então, tipo, ela fica quebrando essa coisa de, tipo, das imagens que a gente vê no Instagram, e ela posta, tipo, vida real, eu sentada pro Instagram, eu sentada real. acho que uma coisa muito positiva é seguir perfis como esses que dão esse norte, que mostram, né, esse outro olhar e fazem a gente realmente buscar a nossa aceitação e a gente se amar, né, a conclusão de tudo isso é, gente, vamos se amar mais, vamos tentar fazer coisas que ajudem a nossa autoestima, a gente falou um pouco das redes sociais, sigam pessoas que fazem bem e que agregam alguma coisa boa pra vocês, não fiquem seguindo pessoas que te fazem mal, que te põem pra baixo, que você se compara de uma forma negativa, né, sigam pessoas que te elevam, não que te destroem, né, sem saber. a gente falou muito em cabeça, né, cuidem da sua cabeça. gente, hoje até tem app de descubra o que faz bem pra sua cabeça, né, de meditação, o exercício físico, eu, por exemplo, o que faz bem pra minha cabeça, e jogar beat tênis. Nossa, eu entro, vou, esqueço, me faz bem, faz bem pra autoestima, mexe na minha adrenalina, endorfina, sei lá, todos os hormônios, assim, saio me sentindo super bem, faz bem pra minha cabeça, entendeu, uma atividade física que faz bem pra minha cabeça, que eu sei disso. Enxergar coisas que dão prazer e fazer essas coisas pra... Exatamente, busquem coisas que te trazem bem-estar, entendeu, que às vezes, muita gente busca isso, né, em outras... Sim. E sabe o que eu achei muito importante trazer a Fran pra falar desse assunto? Antes de encerrar, só quero falar isso, quem olha pra ela fala o quê? Ah, tem corpo de modelo, magra, alta, loira, de olho azul, maravilhosa, porque você é mesmo, realmente, e isso é indiscutível. Agora, quando você vê que uma pessoa dessas também passou por várias questões de imagem, distúrbios, etc., você vê que, na verdade, não existe perfeição, porque não importa se você acha que se você tivesse um olho azul, se você fosse mais alto, se você fosse mais magra, você seria mais feliz? Não, não necessariamente, que tá tudo aqui, né? É tudo cabeça. Tudo cabeça. Não importa o corpo que você tem, importa como você se sente com relação ao seu corpo. Exatamente. E é isso, a gente vai encerrar o vídeo, o videocast, calma, vai ter a DR. Ah, eu achei que ela tinha esquecido. Não, a DR vai acontecer, mas a DR só acontece. Teve outro dia até que uma menina me perguntou... A próxima vez que eu vier. Teve uma pessoa que me falou assim, cortou a DR no YouTube. Não, gente, não cortou, é de propósito. A gente quer que vocês vão lá nos nossos outros canais pra assistirem a DR. Então, é no fab.talks no Instagram, que tem a DR, que é um quadro exclusivo pra lá. Ou no Spotify, que tá na íntegra, então tem DR aqui no Spotify. Eu vou encerrar no Instagram só. E no Spotify, pra quem tá ouvindo a gente, tá? Gente, foi um prazer de verdade. Tô muito feliz da gente poder ter conversado sobre isso, porque eu acho que é importante botar luz nesse tema. Tá sendo falado... Você tá aliviada agora? Não, tá sendo falado... Ah, da... Ela tava muito nervosa. Falei, ai, por que que eu topei fazer isso? Mas, agora com as redes sociais, eu sinto que esse assunto pode... Eu sinto que mais pessoas podem ser prejudicadas por causa das redes sociais, entende? Eu sinto que... E também ao mesmo tempo que não falamos mais. Esse borbulhão de possibilidades negativas se você não sabe o que seguir, entendeu? Tá tudo ali. Saiba o que tem a ver com você, quem você quer seguir, procura, tente se identificar, saiba quem é você, o que te faz bem e siga aquilo. É muito legal. E é muito legal dar, tipo, unfollow também. Também. Nossa, isso não me faz bem. Puf! Exatamente. Tchau. E falar sobre isso me fez muito bem. Que bom. E eu espero que tenha ajudado aí muita gente. Que bom. Foi um prazer. lindo. Então é isso. Agora é a hora da DR, mas antes da DR, muito obrigada por mais uma audiência maravilhosa. Deixem aqui nos comentários, vamos conversar sobre esse assunto tão importante. E comentem aqui quem vocês querem ver aqui no Fab Talks, que eu vou adorar trazer. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um beijo até a próxima. Até a próxima.